Sob a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão de instalação da Frente Parlamentar em defesa da vida dos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Para compor a mesa de trabalho, convido o deputado estadual e membro da Frente, Vandro Família. O deputado estadual, Charles Batista, também membro da Frente. O deputado estadual e também membro da Frente, deputado Coronel Salema. Também convido para compor a mesa autoridades que se destacam por seus princípios, valores e também pela defesa adequada, pelo justo pensamento no que diz respeito à área de segurança pública. Passo então a fazer o convite para a desembargadora do Tribunal de Justiça, Marília Castro Neves. O procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro. A promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Carmen Elisa Bastos de Carvalho. E um grande amigo que desenvolve um trabalho sensacional, o Coronel Cajueiro. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. E um grande amigo que desenvolvemos um trabalho sensacional e atreço para a deção. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói curado, o rei do monte. E o sol da liberdade, raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Peito ao seu, olhe verdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó Pátria amada, eu na grata, salve, salve, Brasil, no sonho intenso, o raio vil. De amor e de esperança, terra aderce, sim, teu fofoso, céu e sonho limpo. A imagem do cruzeiro, o resto aderce, girante pela própria natureza. Espeto, esporte, papo e do colosso, que o teu futuro esferde, essa beleza, terra adorada. E de outras vidas, que Brasil, a Pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, Pátria amada, Brasil. Rétoffen, rafosove, 쉽osamente, que Brasil, a Pátria amada, Brasil. En barra, elesginharam em karşı dar um 6 calecas, comédia, Brasil, no sonho limpo. Rétovados, so Micros-lo basándola. E tal de eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da beira, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais da vida, os visorios lindos, como sem mais cores, nossos mortos, em mais de toda a sua vida, do que eu sei o mais amor. Ó Padre amada, com a terra, só que está o Brasil, de amor é grande, seja assim, o nalga nunca sentas estrelado, e de comer de louro desta flávia, paz no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não pode alugar, que o filho não pode alugar, que o jovem não pode alugar, que o Brasil não pode alugar, que o Brasil não pode alugar, a patria amada, que os filhos do céu só é o mar e a gente, a patria amada, Brasil. Agradeço a todos os membros e abro espaço aos deputados desta Frente Parlamentar que quiserem fazer um breve pronunciamento. Os senhores dispõem de cinco minutos a partir de agora. Bom dia a todos, deputado Charles Batista. Eu costumo dizer que não há mérito algum no cumprimento de um dever. essas pessoas que estão aqui e, no nome do deputado Márcio Galberto, eu já cumprimento a todos e parabenizo a todos, são pessoas que sempre levantaram a bandeira da segurança pública em nosso Estado. Os profissionais que são a última linha entre a paz e o caos, muitas das vezes sem estrutura do Estado, sem estrutura do governo, arriscando suas próprias vidas por nós, muitos deles injustiçados, e por aí vocês já têm acompanhado como tem sido o tratamento desses nossos profissionais. Mas agora, com essa atitude da montagem dessa comissão, eu tenho certeza que esses profissionais poderão contar conosco aqui nessa casa para que nós, a todo momento, venhamos lutar por eles. Então, é um momento de felicidade por conseguir encontrar mais essa motivação para poder continuar o nosso mandato aqui. Então, profissionais da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, contem conosco, pois nós estamos aqui para poder servir aos senhores. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, a todos os representantes que ocupam essa mesa, que têm sido parceiros dessa frente parlamentar, se colocaram à disposição, tanto do MP, da parte jurídica, da Associação Civil Organizada. Quero parabenizar a todos da frente parlamentar que entenderam que a gente precisa estar unidos em prol dos nossos agentes de segurança pública, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, seja do Degaze e também da Polícia Penal, que hoje chama-se Polícia Penal. Eu sou agente de segurança pública, sargento da Polícia Militar, quis Deus que a gente fosse para a vida pública, conseguir ser vereador dentro da minha cidade, consegui ser vice-prefeito. Hoje estou deputado, mas policial militar estarei até o dia do meu último suspiro. E essa frente parlamentar é uma pauta bem sensível diante da sociedade, diante da imprensa e diante do governo do Estado do Rio de Janeiro. E por isso que a gente pede auxílio ao MP. Ai de nós, se não tivesse o MP do Rio de Janeiro. Ai de nós, se o Ministério Público não trabalhasse da forma que vem trabalhando em todas as esferas. Mas uma coisa, nós não podemos abrir mão. E como hoje estou aqui deputado, podendo representar os 92 municípios, principalmente áreas de segurança pública, eu não posso me furtar de fazer parte de uma frente parlamentar dessa, onde a gente vem trabalhando em prol dos bons policiais e não dos maus policiais. Já diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos que até que prove o contrário, todos são inocentes. Mas, infelizmente, para os agentes de segurança pública, isso não tem acontecido. os policiais são absolvidos pelo Judiciário. Os que são militares são absolvidos dentro da sua corporação. E o comandante-geral da Polícia Militar, que não é o Figueiredo, diga-se de passagem, eu tenho muito a agradecer ao Figueiredo, tem sido muito humano com a corporação, mas os que passaram por dentro daquele cargo vão lá, mesmo o policial sendo absolvido na Justiça Comum, sendo absolvido dentro da Polícia Militar, que existe um crivo de uns oficiais que possam ir lá e procurar saber se aquela denúncia é verdadeira ou se não é verdadeira. E eles votam favorável à permanência do policial militar. E a Justiça Comum absorve o policial militar e, ainda assim, ele é expulso da corporação. Ou seja, não temos um peso e uma medida. tem um tratamento diferenciado para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para o Degase, para os agentes de segurança pública. Eu sei que, hoje, muitos fazem com que nossa corporação sejam manchadas. Isso é uma grande verdade. E, por isso, eu comecei minhas falas dizendo que eu não estou a favor de nenhum mal policial. Aqueles indivíduos que se escondem atrás da segurança pública, para eles, 100% vigor da lei. Mas, para aqueles que foram injustiçados, que foram tirados o direito de representar a segurança pública por vaidade de um ou outro, que isso seja reparado. E, para isso, a gente pede aqui ao Ministério Público que nos ajude. Ajude os bons policiais. O policial de agente de segurança pública, quando sai de casa, eu falo isso porque trabalhei 13 anos, vi colegas morrerem. Trabalhei em qualquer trabalho que você imaginar na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhei em Patamo, trabalhei em DPO, trabalhei em PPC, trabalhei em policiamento a pé. Eu sei muito bem o policial, Gualber, quando sai da sua residência, isso eu falo do policial verdadeiro, do bom policial, do policial honesto. Ele sai olhando os olhos dos filhos dizendo assim, Deus, me dê a oportunidade de eu voltar para a minha residência. Então, em prol desses policiais de agentes de segurança pública, eu e toda a frente parlamentar pedimos à imprensa ajuda, pedimos ao Poder Judiciário ajuda e pedimos à sociedade civil organizada ajuda, porque a injustiça não pode acontecer com ninguém, nem tampouco com policial militar. Então, está aqui essa frente parlamentar, eu parabenizo a todos e peço aqui, mais uma vez, ajuda para que a gente possa reparar essa covardia que fizeram com os nossos agentes de segurança pública. Bom dia, muito obrigado a todos. Está autorizado, deputado estadual, coronel Salema. Bom dia a todos, saudar inicialmente aqui o Alberto pela iniciativa dessa frente parlamentar, saudar os companheiros aqui, o Vandro, o Charles, o Anderson, que está aqui com a gente aqui agora, também o Anderson Moraes, doutor Marcelo, doutora Carmen, doutora Marília, sempre presentes nessas pautas, quando fala da defesa da segurança pública, já sabemos que podemos contar sempre com eles. Saudar também aqui o nosso coronel Marcos Vinícius, representando o nosso secretário Figueiredo, os companheiros da Polícia Civil, o Degaze, o SEAP, o Fávaro, Sargento Fávaro e o Major Dutra, aqui dos Heróis do Rio, estou até aqui na lapela, aqui sempre que eu, onde quer que eu esteja, estou com a lapela aqui para representar esses verdadeiros heróis. Inclusive, essa semana saiu uma matéria infeliz numa coluna de jornal falando que os policiais iam embora com uma faixa dos 40 e poucos anos. Acho que eles erraram. Aquela foi muito infeliz a colunista, porque tem muitos que vão com muito menos que isso, no caso aqui a gente tem aqui representando alguns. E a legislação nos permite isso, que quem completa 30 anos, aqueles que entraram mais jovens vão com a idade menor, quem entra um pouco depois vai com a idade mais alta. Então, ela foi muito infeliz e até esquecer dos nossos verdadeiros heróis. O caso de Vieira, que está aqui do meu lado, há três anos atrás, você fez aquele congresso lá em 2019, ele não conseguiu fazer nos outros anos por conta da pandemia. Mas foram três dias de debate que estava apresentando justamente a Saz Mazela. Saudar também aqui o Douglas, vereador lá de Niterói, nosso também grande defensor. Mas a gente tem uma estatística muito triste, da qual eu me incluo. São mais de 18 mil policiais baleados nos últimos 20 e poucos anos. Nós temos, já beirando, talvez, uns 3.500 mortos por aí. O Júlio de Vieira faz essa estatística já há 20 e poucos anos. São mais de 7.500 órfãos só na Polícia Militar, desses, mais de 4 mil são menores ainda, e é uma estatística que só aumenta. Isso, infelizmente, não sensibiliza ninguém. Então, hoje, quando a gente vê o Galberto com essa iniciativa e nos chamando para compor uma frente parlamentar desse patamar, realmente nos enobrece, sabe, Galberto? Então, essa preocupação que nós temos, você vê que você, os que estão aqui, o Anderson, o Vando, o Charles, outros que não puderam estar presentes, são os que mais participam justamente quando essas pautas falam em defesa dos profissionais de segurança. Então, só temos a agradecer aqui a presença de todos e cada um, todos os representantes aqui, Polícia Militar, Polícia Militar, não sei se tem alguém do Bombeiro também, o Bombeiro foi chamado, tem alguém do Bombeiro aí? Ah, o Bombeiro está lá também. Obrigado aí para vocês terem vindo. Obrigado aí, o Degas. pessoal dos policiais penais, a galera toda aí presente aí. Muito obrigado pela visita de todos vocês. E saber que, acho que é inédito nessa composição da atual Alerj, nós temos quase dez representantes das forças policiais aqui do Estado, inclusive o Charles também, que é federal, mas é parceiraço também com a gente aí, então também é um porta-voz tremendo aqui. Então, vocês sabem que, então, os profissionais de segurança do Estado do Rio de Janeiro têm voz aqui no Alerj, e, independente aqui de sigla, de partido, de curso, nós temos um grupo muito forte aqui, unido, vocês podem contar com todos aqui de nós também na defesa das instituições. Então, obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Vamos para os debates. Faço a palavra, então, para outro membro da Frente Parlamentar, deputado estadual, Anderson Moraes. Pode ali, não vai levantar. Fala, pessoal. Bom dia a todos. Dá licença só para eu poder tirar a máscara aqui para falar só um pouco, vou ser bastante breve. Na pessoa da doutora Carmen, do doutor Marcelo, da doutora Marília, eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. É de suma importância esse gesto das instituições de vocês, de poderem nos ajudar num tema tão delicado dentro do nosso Estado. Quero aqui parabenizar o deputado Márcio Galberto pela excelentíssima ideia de poder criar essa frente parlamentar. Já me sinto, assim, bastante contemplado com a fala do deputado do Charles Batista, do deputado Vano Família, do coronel Salema, pessoas essas que caminham junto conosco aqui dentro dessa casa. Quero lembrar a todos vocês que a Assembleia Legislativa acho que nunca aconteceu de ter tantos deputados voltados a ajudar a segurança pública. Eu acho que é um momento muito importante da Assembleia, pois aqui, antigamente, nós só tínhamos as pessoas que, na verdade, queriam vitimizar a vida dos marginais. E hoje nós temos aqui uma grande parte dos deputados voltados a, de fato, tentar melhorar a vida dos agentes de segurança. Todo mundo sabe que é de suma importância para qualquer desenvolvimento de um Estado que a segurança pública ande, de certa forma, bem. nós perdemos aqui turismo no Estado do Rio de Janeiro numa época onde os noticiários que saíam daqui do nosso Estado para fora só noticiavam as coisas ruins. E tenho absoluta certeza que, desde 2019, o Estado do Rio de Janeiro vem avançando e muito com relação à segurança pública. Quero chamar a atenção que a Frente Parlamentar, conversando com o Alberto também, vem com o intuito de tentar dar uma qualidade de vida melhor para os policiais. vou exemplificar aqui para vocês, como, por exemplo, as forças de segurança do Noroeste e do Estado. Quando precisam de algum hospital, alguma coisa desse tipo, precisam ir até o Norte Fluminense. Algumas cidades, às vezes, levam 100 quilômetros, 110 quilômetros para poderem ser atendidos. Mas, não posso deixar de mencionar uma das coisas principais aqui, principalmente para os doutores que estão aqui conosco, que foram os problemas que nós viemos esbarrando aqui dentro da Assembleia. Sabemos que existem grandes movimentos para retorno dos policiais, policiais esses que, de uma certa forma, vêm reivindicando a sua volta. Sabemos que precisamos ter muita responsabilidade com relação a esses retornos. A gente tem a consciência de que não são todas as pessoas que merecem ter esse benefício, acaba um movimento legítimo, algumas pessoas já adentrando para dentro desse movimento e contando a sua história na sua versão e acabam, a gente sabe que, na maioria, numa grande parte, às vezes, nem tem o direito de voltar. Mas a gente também tem observado que temos esbarrado com policiais, com agentes de segurança no modo geral do Degase, do Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CEAP, que, de fato, muitas das vezes eles tiveram a sua decisão na justiça favorável a eles e a gente não tem conseguido retorná-los ao seu trabalho. Muitos deles, inclusive, não fazem nem questão de, talvez, receber um retroativo ou coisa desse tipo, mas são pessoas que têm a vocação para a segurança pública e, de uma certa forma, foram afastadas, até por uma política que existiu aqui no Estado do Rio de Janeiro. Sabemos que o antigo secretário de Segurança do Estado tinha, era habitual ele perseguir algumas pessoas e nós temos vários relatos, nós temos vários documentos com relação a isso. Então, aqui, eu peço encarecidamente aos três, a vocês três que estão aqui conosco, que, dentro das possibilidades, nos ajudem a gente tentar retornar àquele agente de segurança que, de fato, precisa e que tem o seu direito de retornar. Existem essas pessoas, isso é verdade. Precisamos muito da orientação de vocês para saber como que nós devemos proceder para que isso aconteça. reforçando aqui, sabemos, sim, que não são todas as pessoas que têm esse direito. Muitas das vezes, a gente já pegou casos aqui, por exemplo, de agentes de segurança que foram excluídos, ganharam no conselho disciplinar de 3 a 0, foram absolvidos pela justiça, mas acaba que, pelo próprio desespero de lá para cá, eles acabaram cometendo algumas coisas que não deveriam cometer. sabemos que essas pessoas, infelizmente, não têm o direito de retornar, mas sabemos também que existem pessoas idôneas, pessoas que, para quem trabalha na segurança pública, a segurança pública, para mim, não é uma profissão, é uma garra, é vocação, é vocacional. Existem pessoas que têm essa vocação que hoje estão em casa, afastadas, sem poder dar uma dignidade maior para a sua família e que precisam muito da ajuda de vocês. Ajuda a gente. E aos demais aqui, muito obrigado pela presença de vocês. É muito importante que a Frente Parlamentar caminhe junto com a sociedade civil, com as pessoas que, de fato, acreditam nos nossos policiais. é muito importante esse apoio. E, mais uma vez, para finalizar, eu quero parabenizar ao deputado Galberto, que toda a ideia veio dele. Galberto, você está de parabéns, eu caminho contigo, só faço política com quem eu acredito. E, se eu estou aqui hoje do seu lado, é porque eu acredito em você, meu irmão. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Anderson, pela deferência. Eu passo a palavra, então, para o deputado estadual e membro da Frente, Marcelo Dino. Já chegou atrasado de propósito. Está errado, já chegou atrasado. Já entra com DRD na frente. Já vai responder um DRD já, tá, filhão? Poxa, já vai estar em um DRD? É, eu estou aqui, estou aqui, estou aqui. Pelo menos, tem que estar dentro para o que é. Bom dia. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, pedir desculpa pelo meu atraso, mas é louvável. Quarta-feira é o dia que eu estou atendendo a população e, como deputado, eu sou um antigo vereador que gosta de estar na ponta, sempre ali, ao lado da população. Quero parabenizar o meu companheiro, o amigo, que eu tenho um apreço muito grande. Estão bem afinados os dois, nas nossas pautas, tudo que é com relação a essa casa, Márcio Galberto, a todos os meus companheiros, vou falar aqui até do Charles, que é PRF, está aqui o Coronel Salem, meu chefe, Vandro, tantos outros aqui, está aqui o Anderson, aos demais aí na mesa, bom dia. Hoje, eu estou como deputado, sou policial militar, estou deputado e sou policial. sempre falo, não fui eleito pela segurança pública e muito menos pela tropa, mas o momento em que tive a oportunidade que Deus e a população me deu de poder sentar aqui nessa casa e ter um mandato de deputado, coloquei no meu coração que iria representar muita segurança pública. Eu sou soldado, sou 7,2, chamamos 7,2 milhão, e a honra que eu tenho todas as vezes da oportunidade de poder guerrear, onde eu quero aqui agradecer o Coronel Figueiredo, sempre nos atende, Leandro, que é o Coronel do Bombeiro, o Secretário da Polícia Penal, que é o... esqueci... Montenegro. Montenegro, até mesmo o Alanturnovski, ou seja, segurança pública, que é de suma importância. E dizer que a todo momento eu venho levando demandas para mostrar a realidade em que nossos policiais vêm passando. Hoje, essa frente é exatamente para trazer qualidade de vida, que é uma preocupação que eu tenho muito grande hoje, qual é a tranquilidade que os nossos policiais têm hoje para trabalhar. Uma pauta que eu levantei na última reunião que nós tivemos, qual é a tranquilidade que o nosso policial tem para ir para a rua hoje? Muitas das vezes, massacrado, muitas das vezes, pré-julgado, muitas das vezes, indo para a rua por covardia. E hoje, mais do que nunca, nós temos uma frente que pode realmente reparar muitas injustiças que foram feitas ao longo dos anos. Nós nos reparamos aqui, vários policiais aqui, vários deputados, melhor dizendo, tanto policiais ou até civis, se deparam com processos que você vê que são processos que muitas das vezes foram perseguições. desculpa até pegar um pouco aí o barco andando, que eu não escutei todos falarem. Muitas das vezes, você vê que quando você para para ler e ver realmente as coisas que acontecem. Existe uma coisa dentro da corporação, falar um pouco da polícia militar, chamado Pundonor, que qualquer coisa o cara está na rua, mas nós temos vários policiais que respondem por estupro e continuam na corporação, que desviaram de verbas do HCPM e continuam na corporação, que mataram juíza e continuam na corporação. Vergonha, vergonha. Isso sim é denegrir a imagem da corporação. Isso sim que deveriam estar na rua. Esses deveriam estar na rua, mas infelizmente aí eu não consigo entender o que é o Pundonor. Então, quero dizer aos meus companheiros que aqui estão que eu estou ao lado de todos vocês para reparar isso seja no bombeiro, seja na polícia civil, seja onde for, e trazer qualidade de vida. E quero ressaltar uma coisa que quero dizer aos bravos homens e mulheres. Precisamos, mais do que nunca, unirmos força para dar tranquilidade aos nossos policiais, para que possam ir para a rua, para que possam realmente fazer o seu trabalho, mas com tranquilidade, com serenidade, com a certeza que poderão voltar para casa ou pelo menos uma boa certeza voltar para casa. Como tem conversado o Coronel Figueiredo falando sobre precisamos de viaturas blindadas, Marcelo, já estou providenciando, como está trazendo agora vários caveirões que é uma tranquilidade, onde nós perdemos um policial civil, aquele foi assassinado, aquele sim foi assassinado, aquilo foi um assassinado, o que fizeram com ele foi uma coisa horrível. Então, precisamos de condições, você vê que o policial foi, aconteceu o que aconteceu com o policial civil porque teve que descer, temos que ter máquinas que a polícia militar também já está providenciando, máquinas blindadas também para que o policial tenha tranquilidade, então pode ter certeza que nós estamos aqui unidos, que eu sempre falo para os colegas. A nossa missão é grande, o que eu tenho dito para todos os coronéis, para todos os comandantes, secretários, melhor dizendo. É o momento de nós mudarmos a história de policiais e dos seus familiares. E a minha história não se resume só a eu que sou policial. O meu tio é o 11º no quadro dos heróis do 20º batalhão. Quando eu entrei para a polícia, o meu pai ficou desesperado e cantou a deserção do meu tio em ato de serviço. Erra administrativa, mas como é que você explica isso para a família? Quando eu nasci, em 1969, meu pai estava queimado no hospital do bombeiro. Mais do que nunca, a nossa obrigação, principalmente nós que somos parlamentares, é dar tranquilidade a esses guerreiros e guerreiras. Pode contar comigo, meu amigo, até debaixo d'água, pois nós vamos estar aqui fazendo o que talvez não tenha sido feito ao longo do tempo por força de ter parceria e unidade. Mas agora eu tenho certeza que nós estamos e nós estamos unidos, nós temos um governador também que é flexível, que é uma pessoa que também entende, temos secretários também, então agora é a hora de mudar todas as covardias que foram feitas em todo o tempo passado, em décadas atrás. Obrigado a todos, um bom dia. Eu vou abrir para os convidados da mesa e para outros que, por força do espaço, não puderam compor essa mesa, mas que estão aqui, e ao final irei falar sobre os objetivos da frente. mas não poderia deixar de citar, de pegar um gancho no que o Marcelo Dino disse, porque ele sinalizou para nós que a polícia militar está comprando blindados. Ora, a polícia militar está comprando blindados para aumentar a segurança desses policiais e, por que não, dizer a segurança também daqueles que precisam da polícia. Mas, enquanto a polícia militar, que entende essa realidade, a polícia civil, que entende essa realidade, está tentando comprar blindados, existe um partido que quer retirar esses blindados das forças policiais, assim como já tirou os helicópteros. Nós vivemos na era dos absurdos, mas a frente parlamentar também está debruçada sobre essa situação e, no que depender de nós, nós não iremos aceitar que os nossos policiais fiquem expostos diante de narco-terroristas. Obrigado. Obrigado. Aplausos Passo a palavra, então, para a ex-secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Fabiana Bentes. Bom dia a todos. Quero agradecer imensamente ao convite do deputado Márcio Gualberto, um grande amigo que ganhei no Estado do Rio de Janeiro, aos meus queridos amigos Carmen e o procurador Marcelo Rocha Monteiro. Saudar a todos da mesa e a todos vocês. Quando fui convidada pelo deputado, eu ia falar de improviso, mas eu tinha tanta coisa para falar para vocês que eu resolvi escrever, porque, eu geralmente escrevo com o meu coração, eu trabalho com o meu coração e venho aqui dar uma mensagem muito importante, não só para a frente parlamentar, obviamente, mas principalmente para os policiais, para os agentes de segurança que estão aqui. Meu pai faleceu ano passado, um exímio atirador esportivo, foi da marinha e durante a sua vida sempre teve respeito ao lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Quando eu era novinha, mais ou menos uns 13 anos, sem entender os símbolos que efetivamente queriam dominar a mente dos jovens, entrei numa loja moderna de roupa e pedi para meu pai um vestido. Meu pai, ao ver o símbolo estampado, chamou o gerente bastante nervoso, perguntou ao gerente se ele entendia o significado daquilo. Era o símbolo da anarquia. Meu pai deu uma aula de história e eu aprendi o que significava ordem e progresso para um país. E, para vocês verem, registrei para sempre aquele momento. Claro, fiquei sem um vestido. Meu discurso aqui tem o mesmo papel de quando assumi a Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, o peso de um cidadão, o peso do que cada cidadão representa na nossa sociedade, do papel que cada um de nós tem para proteger a nossa sociedade. E é por isso, dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que eu exalto dois artigos. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pública. Segurança pessoal com a pública. artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Assim, meu discurso baseia-se na experiência de uma cidadã que, naquela ocasião, nunca havia se envolvido com a política, mas que entendia plenamente o papel de segurança pública na nossa sociedade. Clamamos por segurança no nosso Estado, segurança para as nossas crianças, para os nossos jovens, para as nossas mulheres, para os nossos homens. Buscamos segurança para os idosos, para a comunidade LGBT, para os negros, para os indígenas, para os religiosos. Pedimos segurança para todos, não importa a cor, a raça, o credo, a religião, a cultura, a condição social, a condição financeira, o gênero, a opção sexual. Queremos segurança plena para a nossa sociedade. Mas quem assegura a segurança? De quem nos assegura a segurança? Durante a transição de governo, ainda em 2018, criei o projeto da Coordenadoria de Apoio aos Agentes de Segurança Pública e suas famílias, vítimas de violações de direitos humanos. Era uma percepção minha como cidadã ao ver de forma rotineira os assassinatos de policiais, a exposição a que eles estavam submetidos, principalmente em confronto em favelas. Pensavam como eram julgados e quase nunca valorizados, reconhecidos pelo seu trabalho. Pensavam em suas famílias e no que queremos como sociedade. E parece que o destino do Estado do Rio de Janeiro caiu sobre as minhas mãos e me disse assim, Fabiana, você tinha razão a criar a coordenadoria. No meu primeiro domingo como secretária de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, dia 6 de janeiro de 2019, fui, por vontade própria, acompanhar o enterro do policial militar Daniel Henrique Mariotti, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O policial, de apenas 30 anos, foi assassinado no sábado, dia 5 de janeiro, ao tentar impedir uma tentativa de roubo na linha amarela. Quando me aproximei de sua esposa e sua mãe no velório, me agachei absolutamente constrangida. Ali não era uma secretária falando, era a Fabiana, cidadã que queria despir-se de uma autoridade de Estado e abraçar aquela mãe e aquela viúva com o filho pequeno. Perdi perdão por ninguém ter assegurado a segurança de Daniel e para agradecer que, no exercício de sua profissão, deu a vida para nos salvar. ao sair daquele... Eu lembro aqui fazendo um parênteses, ao sair do momento do enterro, eu dedicaria com a imprensa e eles falaram assim, secretário, estou até tremendo, você é a primeira secretária de direitos humanos que acompanha o enterro de um policial militar. Por quê? Os direitos são? A ele, humanos. Aí o policial é? A ele, humano. Está respondida a sua pergunta? Aí ele se constrangeu, não perguntou mais e eu saí. O entendimento da nossa sociedade sobre segurança pública é limitado. Muitos políticos utilizam-se dos direitos humanos para criar estereótipos de uma polícia violadora. enquanto não olham para a cor da nossa polícia, para a classe social da nossa polícia, para as ferramentas que a nossa polícia tem para assegurar que não violem os direitos de seus filhos, de suas mães, pais, netos, sobrinhas, irmãos e irmãs. Enquanto isso, não percebem que enfraquecer a nossa polícia nos torna uma sociedade cada vez mais vulnerável à barbárie de uma rotina em que se rasga completamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assim, a coordenadoria foi criada, os protocolos foram estabelecidos após diversas reuniões com todas as esferas da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, CEAP, todos, Defesa Civil, Degasim, criamos um protocolo integrado de ações que foi entregue ao deputado Márcio Gualberto, eu tenho uma cópia aqui e vou deixá-lo fisicamente, e esse protocolo integrou ações, suporte psicológico, financeiro, de tratamento ambulatorial, além de apoio para familiares e policiais vitimados, acelerando todos os processos e fortalecendo a imagem de agentes da nossa segurança pública. Nossa polícia sofre de estresse, de violações bárbaras de direitos humanos nesses enfrentamentos. Ignoramos o sofrimento de suas famílias, os suicídios, as amputações físicas e as amputações emocionais. Parece que tratamos nossos agentes de segurança pública como robôs, que estão ali para matar, mas nunca para morrer. fomos ao governo federal, ao Ministério de Direitos Humanos, que viram nesta coordenadoria uma possibilidade de criar um padrão nacional de atendimento aos policiais vitimados. Havia uma grande vontade de tornar essa coordenadoria um modelo de como devemos tratar os agentes de segurança pública do nosso país. Mas tornamos, mais uma vez, um tema tão importante, barganha de moeda política. Ao entender todos os nossos projetos, o desespero pela politicagem, as custas da segurança pública falam mais alto. Com a minha saída, por não compactuar com uma política indiscriminada de loteamento de cargos, que abre todos os precedentes para a corrupção, o mau serviço público e a insegurança generalizada de nossa sociedade, inventaram a Secretaria de Vitimização, sem cargos, sem orçamento, sem nenhum protocolo, efetivamente, de atuação. Tanto é que a Secretaria de Vitimização já não existe mais, nem a própria coordenadoria dentro dos critérios de protocolo que estabelecemos. Dentro de uma plataforma de desenvolvimento social, de valorização da educação, da assistência social para os vulneráveis, da geração de emprego e renda e do direito de ir e vir de todo e qualquer cidadão em qualquer canto deste Estado, não podemos pensar que a segurança é algo trivial. Ela é condição sine qua non para alcançarmos esses objetivos e a nossa democracia plena. Sem valorizar a segurança pública e seus agentes, não seremos dignos de sermos protegidos. E, como meu pai me ensinou, o lema do Brasil é a ordem e progresso. Vou sempre lutar por isso. Anarquia, jamais. Obrigada. Muito obrigado pelas belíssimas palavras e profunda reflexão secretária Fabiana Bentes. Muito obrigado. Está recebido. Nós vamos cuidar muito bem disso. Passa a palavra, então, para outro membro da mesa, o coronel Cajueiro. Bom dia, senhoras e senhores, autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário aqui presentes. Eu procurei sintetizar, devido à ordem do deputado Márcio Galberto, amigo pessoal, algo de muito grave que vamos colocar algumas palavras durante alguns minutos para os senhores e para as senhoras. Nós iniciamos com uma continência aos policiais militares do Rio de Janeiro, intrépidos e incansáveis heróis anônimos, irmãos de armas sempre protegendo e servindo, 24 por 365, à sociedade, garantindo a vida, a liberdade e o patrimônio de todos nós, em especial aos tombados na guerra urbana do Rio de Janeiro, feridos de forma física, que é visível, e invisível, psicológica, mortos em confrontos com criminosos e aos seus filhos e esposas, órfãos, viúvas, mães, pais, irmãos, amigos e parentes. Temos vários aqui presentes. Pense em uma força na qual 18% do seu efetivo foi morto ou ferido fisicamente por causas não naturais em alguns anos. Estamos falando de qual força e guerra? Forças armadas dos Estados Unidos, da Rússia, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Coreia, Vietnã, Iraque, Kuwait? Não. Não abordaremos nenhuma delas. Vamos falar da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e a guerra não foi declarada oficialmente, mas está fazendo baixas em proporções superiores às citadas desde o final do século XX. Algumas pessoas românticas, na melhor das hipóteses, imaginam que a realidade dos moradores das comunidades do Rio de Janeiro é a da floresta do Robin Hood, a famosa Sherwood. Mas, na verdade, o cidadão de bem que reside nesses locais vive sem cidadania, pois não tem liberdade, nem integridade física, nem mental, nem moral, nem patrimônio, nem vida, que não dependam da que essência volúvel dos narco-guerrilheiros que dominam as favelas. Quem residiu, reside ou patrulhou nessas áreas, conheceu ou experimentou o completo desrespeito e violação de qualquer dignidade humana pelos soldados do narco-negócio, invadindo casas, expulsando moradores, estuprando meninas e mulheres, espancando, torturando e matando quem ousa discordar ou questionar de seus métodos de decisões. Essa falácia de criminosos e bondosos do melhor estilo Robin Hood, vivendo, respeitando e protegendo os moradores nos seus enclaves, é o sofisma de Sherwood. O confronto com a narco-guerrilha, o braço armado do narco-negócio no Rio de Janeiro, é uma guerra econômica irregular de quarta geração, assimétrica, de baixa intensidade, de guerrilha psicológica, local, militar, transmilitar e não militar. O início da atual análise da vitimização policial no Rio de Janeiro deu-se em janeiro de 94, quando os aspirantes da minha turma se formaram em dezembro de 93 e entraram na atividade operacional. A realidade do Rio de Janeiro já não era de polícia, e sim de guerra. As consequências são perda de vida de policiais, policiais feridos, perda de integridade física e muitos outros, problemas psicológicos nas famílias e nos policiais sobreviventes, sendo que esses últimos são tão ou mais graves que os feridos fisicamente. Agora, enquanto as senhoras e os senhores aqui presentes absorvem essas informações, abnegados e corajosos policiais civis e militares estão sob a mira ou disparos de criminosos narco-guerrilheiros equipados com armamento de guerra, e teremos hoje, na média histórica, dois policiais militares mortos ou feridos, e isso acontece há pelo menos 27 anos. A situação das mortes e ferimentos de policiais militares no Rio de Janeiro é muito mais grave do que parece e do que eu vou conseguir dizer. Geralmente, quando divulgam os números, são contabilizados apenas aqueles em efetivo serviço, ou seja, fardados e armados no momento de confronto e apenas no ano em questão comparados com o efetivo do ano avaliado. Mas o fenômeno de baixa soma de mortos e feridos é muito maior se é avaliado por anos. Chegando, somando ainda, os que estão de folga, mas morrem e são feridos devido à sua condição de policial, podendo ser identificado por um criminoso que prendeu e voltou às ruas ou pelo cabelo curto ou barba feita que às vezes devem usar e a carteira que devem portar. Quando tabulamos os dados das baixas por causas não naturais, adotamos a mesma metodologia norte-americana, que inclui qualquer tipo de morte ou ferimento por causa não natural. Chegamos a impressionantes números da PEMERS, de onde sou oriundo. Entre 1994 e 2020, em 27 anos, 3.643 mortos, 17.173 feridos, totalizando 20.816 baixas, de um total de efetivo de 113 mil homens e mulheres que serviram no período. Tenho até um colega de turma aqui, o coronel Marcos Vinícius, da mesma turma que nos formamos juntos. Note-se que estamos contando o estado do Rio de Janeiro inteiro. Cabe ressaltar que, se os números chocam, a dimensão da tragédia humana é muitas vezes maior, pois estamos falando de milhares de policiais, pais, mães, chefes de família, filhos, viúvas, órfãos, temos aqui a Estesa presente, aqui são esposas, que deixam de voltar para seus lares como saíram, pois são ou mortos, ou retornam feridos, mutilados, incapacitados para uma vida normal, seja pessoal ou profissional. Quando o policial está em serviço e se acidenta, também é uma causa não natural, muitas vezes decorrente do acúmulo de adrenalina, cortisol e testosterona na corrente sanguínea, devido ao estresse estar tão elevado que há mais tendência de sofrer um acidente, sem falar nas mortes naturais, entre aspas, onde os índices de morte de policiais por infarto ou AVC são muito acima dos índices da população. A taxa de policiais militares mortos no efetivo que serviu no período para o Estado do Rio de Janeiro é de 3,22%. A de feridos é de 15,2% e a de baixas 18,42%, quase 20%, aproximadamente um quinto do nosso efetivo, sem contabilizar as questões psiquiátricas. Não conseguimos comparar com polícias, então fizemos com o Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, Forças Armadas Norte-Americanas em várias guerras do século XX. A Força Expedicionária Brasileira foi a última tropa que esteve formalmente lutando pelo Brasil numa guerra declarada. As nossas taxas de mortes feridos e baixos foram superiores ao dessas forças militares, variando da maior taxa de mortes nas Forças Armadas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, 2,52%, que, quando comparado à nossa, 3,22%, gera uma razão de 1,28 vezes, ou seja, a nossa é 1,28 vezes maior até do que a taxa dos americanos na Segunda Guerra. A taxa de feridos na guerra da retomada do Kuwait, no Golfo Péssico, nas Forças Americanas, é de aproximadamente 0,02%, quando comparada à da PM, de 15,2%, gera uma razão de 724,07, ou seja, nossa taxa de feridos é 724 vezes maior que a dos norte-americanos no Kuwait. Esses são números considerando o Estado do Rio de Janeiro todo. mas existe uma região de anomalia, a região metropolitana, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Baixada Fluminense, onde esses números são piores. Durante a Guerra do Vietnã, a taxa de mortes dos militares norte-americanos foi de 0,98%, a taxa da PM, 3,22%. destacamos que estamos falando dos números, mas a realidade de combate por trás da matemática e da estatística são tiros, bombas, granadas, gritos, sangue, corpos, mutilações, traumas e muito sofrimento. A exposição numérica talvez não transmita a tristeza dessa guerra, tragédia e genocídio. Nesses 27 anos, quem esteve nas fileiras da PM e da Polícia Civil compõe esses cálculos. O PM do Rio de Janeiro iria quase que a passeio a qualquer das guerras citadas pelas forças armadas norte-americanas. Foi mais arriscado servir na PM nos últimos 27 anos aqui no Rio do que nas forças armadas dos Estados Unidos em qualquer guerra do século XX. As razões de policiais militares serem mortos e feridos nessa intensidade são falhas diversas que se alinham, somam-se e geram esse problema, causado em grande parte pela legislação benevolente e permissiva, o garantismo jurídico, o laxismo penal a bandido-olatria, a vulnerabilidade do nosso homem que não dispõe de meios e ideias de defesa, de EPI, de blindagem veicular ou arma de boa qualidade, inclusive quando está de folga. Ou seja, o policial opera com a simetria jurídica, é mal selecionado, mal treinado, mal pago, mal equipado, sobrecarregado de trabalho de alto risco e essa conjunção produz a tragédia que estamos narrando. Vamos relatar e aprofundar um pouco a nossa realidade? O sono de trincheira é um conceito da Primeira Guerra Mundial descrito como um determinado momento no combate que o soldado está muito cansado, exaurido, com fome, com sede, com sono e ele decide dormir, mesmo na proximidade do inimigo. Certa vez, demos uma palestra para o nosso pessoal da UPPs e falei sobre o sono de trincheira e aí um policial disse, comandante, a gente tem isso aqui na UPP, só não tem esse nome, sono de trincheira, aqui nós chamamos de QMM, quer matar, mata. E mais recentemente, um policial falou que o termo já era usado antes pelas nossas tropas nas favelas da Maré. É o horário em que o policial chega à mesma condição em que se encontrava os soldados nas trincheiras europeias e se abandona, dorme, descansa e não quer nem saber se o inimigo vai avançar e atacar ou não. Para os senhores verem como essa nossa realidade é próxima. Mais uma realidade que nos fez perceber a questão da guerra, a esposa de um PM assassinado trouxe-nos um problema. Ela passou a ter receio de trabalhar no policiamento pois o marido foi morto em serviço. Ela é PM e tira serviços e os filhos podem vir a ficar órfãos de pai e mãe caso ela morra e a chance dela de morrer é aquela que nós acabamos de citar. Então, ela solicitou que não tire mais serviço indo para algum setor burocrático. Essa história nos faz lembrar aquele filme do resgate do soldado Ryan para evitar que a família Ryan fosse extinta, foram buscar o último remanescente para que não houvesse essa extinção. Agora, trataremos dos custos dessa guerra para o Rio de Janeiro e até para quem não tem empatia nenhuma pela atividade policial vai se incomodar. Um policial militar que analisamos detidamente foi morto com... Ele é contratado para trabalhar 30 anos. Depois de 30 anos ele se aposentadoria como qualquer cidadão. Mas ele foi morto com menos tempo do que isso. Então, temos uma negação de serviço. Ou seja, o tempo de vida do seu serviço foi ceifado porque ele foi morto com dois anos de serviço em 28 anos. E esse valor vai ser pago à família dele. Nada mais justo e digno, mas ele não vai estar trabalhando. E ainda vai ter que ser substituído e o Estado vai estar pagando por isso. Só esse homem, o acumulado em 28 anos de serviço não tirados pela negligência do Estado, chega a um milhão e meio de reais. Estamos falando de um homem, valor financeiro de quase um milhão e meio. na negação de serviço que o Estado não protegendo ele vai pagar. O policial militar tem sido morto em média com 10 anos de serviço. Ou seja, teria 20 anos de serviço ainda para tirar. resumindo, o custo total para baixo, nós temos como fornecer os detalhes dos cálculos aos senhores, às senhoras, a quem se interessar, chega a 2 bilhões e 800 milhões de reais só com pensões dos policiais militares mortos. Somente nos últimos 27 anos. E não conseguimos, pedimos até ajuda para ajudar a contabilizar os custos de mão de obra de médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, hotelaria de hospital, remédios, cirurgias, exames, próteses, hortes e sondas, mas acreditamos sejam valor considerável. Leis menos brandas, menos garantismo jurídico e laxismo penal, armas novas e com miras holográficas, térmicas e noturnas, blindagem total ou parcial dos veículos, coletes e capacetes balísticos, treinamento melhor e mais constante, sistema de telecomunicações críticas, sistemas de C4 e ISR são soluções que reduziriam esse trauma, custos e prejuízos a níveis aceitáveis. A dimensão humana dessa tragédia sobre os policiais, suas famílias e sociedade é incomensurável. Apresentamos números trágicos, mas conhecer as pessoas por trás deles, como Cabo Vaz, que perdeu a visão dos dois olhos, paladar e olfato, o tiro transfixou as duas órbitas, os dois glóbulos oculares, e perdeu a visão, o paladar e olfato, com um projeto de arma de fogo disparado no seu rosto da outra visão. A nossa legislação, a Lei Estadual 67, 64, de 2014, não o contempla com auxílio e invalidez, pois essa norma legal só considera inválido quem perdeu um membro é amputado paraplégico ou tetraplégico. Ele não tem a visão, olfato e paladar e não recebe o auxílio e invalidez. O auxílio e invalidez é de 3 mil reais. Não estamos falando em nenhuma quantia absurda. Poderíamos citar vários outros nomes, ocorrências e locais, mas não haveriam páginas insuficientes, nem tempo, de jovens que perderam uma perna, as duas pernas, um braço, os dois braços, as mãos, dedos, parte da calota craniana, massa encefálica, sensibilidade e mobilidade do pescoço para baixo, da cintura para baixo, parte da face, vários dentes e que vivem o pós-guerra. As sequelas psicológicas e psiquiátricas são tão ou mais graves do que as físicas e diagnóstico mais complexo, com números de ferimentos invisíveis, equivalentes ou maiores aos visíveis. O grupo de policiais feridos soma mais horas de experiência em combate que muitas unidades inteiras de militares, mundo afora. São heróis vivos e anônimos e agora começando a sair do anonimato para inspirar nosso Estado e país, que precisa de exemplos dignos como alguns do que estão aqui presentes. Temos dois aqui, o Major Dutra e o Sargento Fávoro. Nosso direito. Conviver com gigantes e lendas nos dignifica. São histórias dignas de livros e filmes. nomes como Fávoro, Rafael Cabral, Santa Rosa, Dutra, André Rios, Vaz, Cleiton, Lisboa, Camilo, Lopes, Camberlin, Coutinho, Lovati, entre muitos outros. Precisamos da ajuda de todos, pois sozinhos não vamos conseguir resolver isso. necessitamos de apoio do judiciário, do legislativo, do executivo, dos cidadãos de bem e da mídia comercial. A situação no Rio de Janeiro está tão crítica que, se continuarmos lutando solitário, de forma solitária, o Estado e suas garantias civilizatórias podem ser substituídos pela barbárie. E já o são em algumas regiões de microanomia total. Não há mais soberania em alguns locais. O que foi tratado nesse discurso são questões decorrentes de décadas de abandono que vêm provocando perdas humanas, econômicas, sociais e pessoais só encontradas nos cenários de guerra. Temos esperança que podemos controlar e reduzir essa guerra e esses efeitos, principalmente nas suas maiores vítimas, a polícia militar e a polícia civil no Rio de Janeiro. E elaboramos em décadas para tal dezenas de projetos e ideias que já funcionam em vários locais do Brasil e do mundo. Esperamos que essas informações inspirem os senhores a ombrear com os policiais. Força e honra, vitória sobre a morte, nunca esquecidos, eternamente honrados. Todos sacrificam algo, alguns sacrificam tudo, alguns continuam sacrificando. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel Cajueiro. Passa a palavra, então, para a desembargadora Marília Castro Neves. Obrigada, bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer por estar aqui integrando essa mesa e, principalmente, pela iniciativa do deputado Márcio Alberto. aberto. Eu acho, eu tenho uma, a minha experiência no crime é antiga, mas eu tenho a noção exata do risco que o policial corre hoje. Aliás, todos sabem que eu sou uma defensora radical da segurança e dos policiais. Nem todos que falaram antes de mim, falaram muito melhor e pontuaram os grandes problemas da polícia, que, a meu sentir, continuam sendo. A falta de prestígio que a polícia tem com a população, com a sociedade, ela é execrada pela mídia frequentemente, quando há um embate do qual resultam dois policiais lesados para sempre. Só se fala na vítima, que o bandido vira vítima e o policial é sempre menos armado, tem menos potencial bélico do que o bandido que ele está combatendo. Ele nunca sabe o que vai acontecer atrás daquela, na próxima esquina. Ele não sabe o que vai acontecer, como aconteceu recentemente, foi o policial civil que foi morto. Eles estavam fazendo uma operação belíssima e o policial foi realmente morto covardemente. mas a mídia só quis saber se eles estavam ou não autorizados a fazer aquela coisa e eram blindados. Eu acompanhei também o esforço que a Defensoria Pública fez, para mim é vergonha porque eu fui defensora pública contra o helicóptero da polícia. Como é que eles pretendem que a polícia exerça o seu mistério? Ela não pode entrar a pé naquelas favelas, até por ordem do ministro do Supremo. A polícia não pode mais fiscalizar os morros, as favelas. E agora, nem com o helicóptero, não pode usar o helicóptero. Meu Deus! A polícia não tem carros, os carros, poucos carros que a polícia tem não funcionam, o armamento dela é lastimável. quando eu era promotora de justiça, não sei se ainda ocorre isso, o doutor Marcelo pode falar nisso melhor do que eu, os policiais que trocavam tiros com a bandidagem costumavam responder a um alto de resistência que poderia resultar em uma denúncia ou não. Eu me orgulho de que, da minha parte, nunca resultou. Nunca. eu acho que nós, antes de mais nada, a polícia tinha que ter uma interface com a sociedade melhor, vencer essa barreira criada por um determinado partido, especialmente, que tem como refrão que a polícia militar tem que acabar, e ela inclui nisso toda a segurança pública, que ela desarmar a polícia, meu Deus, aqui no Rio de Janeiro é uma polícia desarmada? Para que polícia? Para matar, eles vão virar alvos só. E nós temos que melhorar essa situação e temos que melhorar também, principalmente, o que as pessoas acham sempre que é errado, o salário, o ganho, a remuneração do policial. O policial precisa saber que tem uma vida digna e precisa saber também que se morrer vai deixar a família dignamente amparada, o que não ocorre. Amém! E ter uma carreira digna e dignificada, por isso reconhecida, ter seus méritos reconhecidos. Enfim, eu não quero me alongar e eu só quero agradecer por estar aqui, eu estou muito emocionada, eu estive emocionada até a partir de quando tocou o hino nacional, que é uma coisa que me toca muito, eu tenho um apreço especial pela segurança pública, eu sou filha de militar, meu pai foi... Meu pai era instrutor de tiro, foi à guerra, muito jovem, fez 20 anos na Itália, a mãe dele era italiana, então eu fui criada nesse ambiente e eu valorizo muito a vida do militar, a vida do policial de um modo geral e eu acho que a população, a sociedade que não valoriza o seu policial tende a desaparecer, que não há como, não há como se permitir que as ovelhas tomem conta dos lobos, os lobos têm que estar realmente armados e prontos para reparar o mal, porque é muito, é imenso, cada vez maior e nós estamos lutando contra muita gente poderosa. Obrigada. Muito obrigado de coração desembargadora por essas belíssimas palavras que tenho certeza, eivadas de uma profundidade que nós já não encontramos facilmente em nossa sociedade, mas também impregnadas de uma verdade que nos faz não somente aplaudir, mas como também querer lutar por esses policiais. Muito obrigado mesmo de coração por isso. Passa a palavra, então, à promotora Carmen Elisa Bastos de Carvalho. Obrigada. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senhor deputado Galberto, em nome de quem cumprimento também os demais deputados presentes pela iniciativa da criação dessa frente. Eu quero esclarecer que estou aqui como promotora de justiça e não em nome do Ministério Público. o deputado Salema me conhece, o Fernando Cajuru me conhece, eu estou sempre nos eventos da segurança pública porque eu fiz uma escolha e eu não tenho dúvida de que nós vivemos uma guerra do bem contra o mal. E o meu lado não poderia ser o outro como promotora de justiça do bem. Então, eu estou sempre com a segurança pública. Infelizmente, eu não posso falar qual é a visão do Ministério Público. Eu, recentemente, mês passado, fiz duas palestras para o BOPE porque são meus amigos, são os que mais enfrentam a criminalidade e são os mais perseguidos porque tem aquele rótulo de uma determinada ala ideológica, que são os matadores. E eles me perguntavam várias vezes qual é a visão do Ministério Público. E eu falei, não existe uma visão, porque hoje o Ministério Público não tem a visão do Código Penal, tem uma visão, muitas vezes, nos colegas informados por uma ideologia e nenhum de nós, seja por uma ideologia de direita ou de esquerda, pode pautar a sua atuação. A gente só pode pautar a nossa atuação pela lei e pelo certo. Por restante, está tudo errado. Então, eu sou promotora do Tribunal do Júri, eu sou promotora há 26 anos, quase 27 anos, eu estou no júri da capital há 11 anos. Em 11 anos, eu posso lhes garantir que não me foi um só policial militar a júri em situação de confronto com o traficante ou com o miliciano. Não porque eu acoberto algum tipo de legalidade, óbvio que não, mas é porque a gente tem que encarar que nós vivemos uma guerra irregular, que a polícia sobe em uma comunidade onde o traficante domina o território, domina, está lá em cima vendo o policial lá embaixo, ele domina os becos, ele domina as vielas, ele é impermeável a qualquer tipo de sentimento. Então, o policial tem que seguir e deve seguir sempre as regras da lei, enquanto é aquele traficante, aquele miliciano, aquele criminoso, não segue qualquer tipo de regra. Essa é a realidade. Quando você atua no direito fora da realidade, você se distancia da justiça. e esse nunca pode ser um alvo de quem atua na justiça. Quando eu faço júri, sabe, coronel Cajuíero, e quando o policial é vítima, isso não é raro, eu sempre uso suas estatísticas, eu sempre mostro aquele 234 por 100 mil habitantes e mostro, sabe quanto é o índice razoável? 34 por 100 mil habitantes, nós estamos falando somente da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. E sempre falo, olha só, você mesmo que fala contra a polícia, se você for assaltado, você vai ligar para que número? O número de um partido de esquerda? Você vai ligar para um 90. Então, assim, a polícia é o teu último obstáculo entre você e sua família e o criminoso. Valorize quem dá a vida por você sem nem te conhecer. E essa é uma realidade que nós precisamos mostrar, que o agente de segurança não é um número, ele não é uma máquina, ele é humano, ele é pai, ele é filho, ele é marido. Quando eu estive lá em Jacarepaguá, na associação, no evento, dos policiais, dos combatentes, feridos, das viúvas, muito me tocou e eu gostaria muito que esse fosse um tema da frente parlamentar, é ter o particular, e eu pedi para muitos amigos, fazerem doações de fralda, de cadeira de roda, como é de leite, como é que as pessoas que lutam por nós precisam de doação, o Estado tem que garantir isso, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, nós temos exemplos, assim, da guerra do Vietnã, como o americano largou os seus ex-combatentes, como foi uma tragédia isso, não vamos repetir isso, não vamos repetir, em 2018, nós tivemos um índice de morte de policiais absurdo e nós só contamos, mais um, e chegamos a 100, nossa, 100 policiais mortos e continuamos contando que isso tem que sensibilizar a população e é por isso que a gente tem que se unir, a gente tem que se unir, eu sei, para os senhores, segurança, é muito difícil se dar, se doar, ser marginalizado e, quando é ferido, ainda fica sozinho, a sua família também fica sozinha, só que é uma luta, é uma guerra e, como disse Churchill, não se vence guerra com retirada, a gente vai ter que continuar se unindo e lutando. Agora, um ponto, essa união tem que ser de todos os agentes, às vezes eu vejo integrantes de uma polícia tratando o outro como inimigo, isso tem que acabar, e um ponto específico, vai um policial fazer uma ocorrência na delegacia, esse policial tem que ser atendido com prioridade, ele tem que ter um espaço para esperar, se eu chego, eu fui à delegacia registrar como particular, o policial estava lá, falei, quando o tempo está aqui? O dia inteiro, o dia inteiro, para apresentar uma ocorrência, por que os secretários da Polícia Militar e da Polícia Civil não baixam uma portaria para esse policial militar que vai apresentar uma ocorrência, tem uma prioridade, tem uma sala para ele ficar, um café, para ele tomar uma água, isso é uma coisa muito simples, isso é uma coisa muito simples, então é uma coisa que com o ato administrativo muda, essa mentalidade tem que ser mudada, porque o outro lado se une sempre, você vê agora o traficante se unindo com a milícia, por que as polícias não se unem para poder fazer assim, olha só, estamos aqui a favor da sociedade, todo mundo tem que estar a favor da sociedade, desse lado, então as polícias precisam se unir, a situação que as viúvas passam, os policiais feridos passam, eles precisam ser, essa situação precisa ser abraçada, eles precisam ser sanada, eles não podem precisar de doações particulares, assessoria jurídica, eu vou lá, eu vou lá dar a palestra, eu fico lá uma manhã inteira, eu fui duas vezes para poder batalhar o inteiro, eu vou lá, porque eu sou amiga da polícia, as dúvidas, e são dúvidas que sinceramente é a diferença entre você sentar no banco do réu ou não, é saber prestar um depoimento, é saber quando você pode pular uma laje, é saber como a legítima defesa, é saber o que você pode falar, é saber quando você vai entrar numa casa ou não, isso precisa, assessoria jurídica, tem que ter uma equipe lá para dar esse treinamento constantemente, olha, a gente tem a nossa opinião, dá para chamar alguém do Ministério Público? Tenta fazer essa ligação para poder falar, isso você pode, isso você não pode, mas eu posso sempre, é a pergunta, não, estou te dando orientação, o policial vem jogado ali sem saber, sem saber se ele pode pular a laje num estado de necessidade ou não, sem saber quando que ele pode entrar numa casa ou não, ele precisa estar amparado, eu espero que essa frente mude essa situação para que ele se sinta herói, para ele se sinta abraçado e que se ele for embora, que a família fale, meu marido foi, mas ele foi lutando por algo digno. Só quero dizer que conte comigo sempre. Muito obrigado, doutora, muito obrigado. Sensacional, fantástico, e que responsabilidade, não é mesmo? As demandas já estão chegando, enfim. Eu gostaria, antes de passar a palavra para o procurador Marcelo Rocha Monteiro, eu gostaria de anunciar a presença da deputada federal Cristo Nieto, com o Davi. Muito obrigado, grande amiga. Cristo quer falar? Está bom. Tem lugar aqui. Se quiser, está de forma. Ah, então está bom. Coisas de mãe. Seu esposo, Lucas, que já vi que está lá atrás. Gostaria de anunciar a presença do procurador geral do Ministério Público de Contas, doutor Henrique Lima, muito obrigado. O meu amigo, Luiz Carlos, atual vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Rio de Janeiro, e presidente eleito para o triênio 2021-2024, e vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Muito obrigado, Luiz, pela presença. Anuncio também a presença da doutora Maria Elisa Proença, procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Coronel Libânio, representando o deputado estadual Renato Zaca, que está em outro compromisso também. Henrique, já falei. Luciana Assis, da Confeitaria Colombo, empresária. Muito obrigado. Luiz Cláudio Cunha, vice-presidente do Sindipol. Muito obrigado. Coronel Marcos Vinícius Vieira, que está representando o secretário da Polícia Militar, coronel Rogério Figueiredo. Jorge Roberto Pereira, professor de política da Faculdade de São Bento. Muito obrigado, professor Jorge. Roger Vinícius Ancelotti, diretor do Hospital da Polícia Civil. Muito obrigado, Roger. Do seu lado, o inspetor da Polícia Civil, Marcelos. Muito obrigado, Marcelos, grande amigo, de longa data. João Daniel Silva, presidente da Abrajuque, que está lá atrás. Iniciativa sensacional, um grande legado para o Brasil. Parabéns, João. Gutenberg de Oliveira, presidente do Sindicato dos Policiais Penais. Cadê o Gutenberg? Ah, está aqui. Valeu, Gutenberg. Luiz Carlos Ramiro, diretor do Instituto Arrecife, também servidor da Biblioteca Nacional. Muito obrigado, Ramiro. Professor Edgar Leite, professor de História da UERJ, está por aí também. Obrigado, professor Edgar. Professora Maria Clara, professora da PUC também, de São Bento, teóloga, enfim, muito obrigado, professora. Luiz Zetterman, que está representando aqui a deputada estadual, Marta Rocha, que gostaria de estar presente, não pôde, mas que enviou, assim como o deputado, Renato Zaca. Seu representante, muito obrigado, a deputada Marta Rocha, por isso. Márcio Garcia, assessor especial do governador do Estado do Rio de Janeiro. Márcio está aqui na frente. Muito obrigado, Márcio. Senhora Camila Zarur, jornalista do Jornal Globo, não sei se ainda está aí. João Luiz Pereira Rodrigues, presidente do CIN de Degase. Valeu, João. Muito obrigado. Marta Silva de Miranda, assessora, que está representando a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Fábio Dantas, assessor especial, gabinete de segurança institucional do governador do Estado do Rio de Janeiro. Tem outros nomes, daqui a pouco eu continuo. Passa a palavra, então, para o procurador Marcelo Rocha Monteiro. Naturalmente, eu vou falar de pé, porque eu saí do tribunal do júri, mas o tribunal do júri não saiu. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar meu querido amigo, deputado Márcio Galberto, bem como os demais deputados que integram essa frente, o coronel Salema, deputado Charles Batista, deputado Vandro Família, deputado Anderson Moraes, deputado Marcelo Dino. Cumprimento também o meu também amigo querido, coronel Cajueiro, na pessoa de quem eu quero saudar todos esses heróis do Rio de Janeiro. Minha amiga, a desembargadora Marília Castro Neves, doutora Carmen Elisa, Bárcio de Carvalho, minha amiga, colega de Ministério Público. Eu ouvi atentamente aqueles que me precederam aqui e que trouxeram tantas questões. Essa iniciativa, deputado Márcio Galberto, é de uma importância extraordinária. essa frente parlamentar de valorização dos agentes de segurança, ela tem importância em tantos aspectos que já foram destacados aqui, seja na assistência ao policial que é vítima da violência perpetrada pela criminalidade mais violenta do Brasil, que é o crime organizado do Rio de Janeiro. O policial do Rio de Janeiro enfrenta, nenhum outro enfrenta no Brasil e talvez no mundo. Então, a assistência ao policial que é vítima, aos familiares do policial que foi vítima fatal, a importância disso, que já foi destacada aqui pela Carmen, pela Fabiana, a questão da necessidade de se equipar à polícia propriamente, corretamente, à altura do perigo que a polícia tem que enfrentar e que a Marília também mencionou aqui. Enfim, são vários aspectos em que o agente de segurança pública precisa, essa legislação que precisa, eu ouço falar nisso há anos, essa legislação precisa ser alterada, precisa ser melhorada para amparar melhor o policial e reconhecer situações de invalidez que hoje ela não reconhece, o que não faz qualquer sentido. Mas eu quero falar de outra coisa, eu quero falar da importância dessa iniciativa, da importância dessa frente parlamentar em outro aspecto. e eu vou trazer rapidamente dois, vou até olhar para o relógio aqui para não falar demais, mas eu vou trazer dois exemplos do que eu considero mais uma razão para que nós celebremos esse momento como o de uma iniciativa de extraordinária importância, que é a valorização do agente de segurança pública. Nós tivemos no início de maio, se eu não estou enganado, no dia 4 de maio, uma grande operação de repressão ao tráfico de drogas no Jacarezinho. Eu acho que foi início de maio, pode ser que eu esteja trocando a data. E a polícia foi recebida da maneira que a polícia, normalmente, nesse caso, foi a polícia civil, mas isso já aconteceu tantas vezes também com a polícia militar, foi recebida da maneira como a polícia é recebida pelos, me permitam usar o termo técnico, pelos vagabundos aqui do Rio de Janeiro, com um tiro de fuzil. Foi recebida com um tiro de fuzil e o policial civil, André Frias, foi morto, executado, com um tiro na cabeça logo de início, logo no início da operação. E a polícia prosseguiu enfrentando um número enorme de criminosos fortemente armados que não paravam de atirar e a polícia, para não morrer, os policiais conseguiram eliminar 27, 26 ou 27 traficantes, todos mortos lá com fuzil. Era só constatar, não tinha mistério nenhum. Ali eram bandidos que morreram após atirarem em policiais com fuzis. uma situação evidente, nítida, de legítima defesa. Não só essa operação foi chamada por grande parte da nossa imprensa de massacre, massacre do jacarezinho. Quem é que não ouviu essa expressão? como o que é algo difícil até de acreditar, um mês depois desse fato, foi feita uma cerimônia no local de lançamento da pedra fundamental de um monumento em homenagem aos que tombaram, em homenagem aos vadabundos, em homenagem aos traficantes. Uma solenidade com o representante da OAB, da Defensoria Pública, de uma comissão. Daí a importância de eu ver hoje deputados estaduais tomando essa iniciativa, porque tinha representante inclusive da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Porque, infelizmente, dentro do Parlamento Estadual e do Federal também, os senhores sabem, porque os senhores enfrentam isso, essa visão de que o bandido é que é a vítima e o policial é que é o bandido. E neste monumento em homenagem à bandidagem, vão constar, se isso for para a frente, eu espero que não vá, mas vão constar os nomes de cada um desses criminosos mortos pela polícia. E aí queriam incluir o nome do policial André Frias e a viúva dele disse não, o nome do meu marido não. Vocês vão colocar o nome do meu marido num monumento em homenagem aos criminosos que mataram o meu marido, aos delinquentes que o assassinaram. Eu não quero isso. eu espero que pelo menos nisso ela seja atendida. Então, os senhores vejam num momento em que autoridades, isso não foi só a associação de moradores do local, não, eu repito, estavam presentes nessa cerimônia representantes da OAB, da Defensoria Pública e parlamentares. não sei o nome deles, senão diria com muito gosto aqui o nome dos parlamentares, estavam presentes neste circo para fazer um monumento em homenagem a criminosos que foram mortos após assassinar um policial civil que estava no exercício da função. Um policial civil que deixou viúva, deixou um enteado pequeno de 10 anos de idade, deixou uma mãe numa cama porque uma senhora que sofreu um acidente vascular cerebral e os bandidos que mataram esse herói, eles é que são homenageados, eu estou aqui com dois heróis na minha frente, tem algum monumento com os nomes deles escritos e de tantos outros? O que é isso? E o outro exemplo ou outra situação que eu quero trazer para de novo marcar a importância da iniciativa que os senhores estão tomando hoje é o seguinte, já foi dito aqui, o coronel Cajueiro diz isso melhor do que ninguém, dos perigos que o policial do Rio de Janeiro, que os agentes de segurança do Rio de Janeiro, para falar de uma forma mais ampla, enfrentam e que fazem com que ir à guerra do Vietnão seja um passeio para eles, ir à guerra do Kuwait, à guerra do Iraque, ou seja, nenhuma guerra da qual as forças armadas americanas tenham participado no século XX se compara em termos de perigo àquilo que é o cotidiano, é a rotina do policial do Rio de Janeiro, dos agentes de segurança do Rio de Janeiro, só que agora tem mais um perigo, de um ano para cá, além de enfrentar o bandido de fuzil, o criminoso que atira na cabeça do policial, além de enfrentar todas essas ameaças, o policial do Rio de Janeiro, ele hoje enfrenta mais uma ameaça, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que tem um acórdão, uma decisão dizendo que se o policial desobedecer a decisão do Supremo, a decisão do Supremo diz que ele não pode, a princípio, combater o crime organizado em comunidades durante a pandemia. o ministro, a função do judiciário é aplicar a lei. O ministro não nos fez a gentileza de dizer qual é o número da lei que diz que durante a pandemia a polícia não pode reprimir o crime organizado. Ele esqueceu de dizer, não, ele não esqueceu, é que a lei não existe, é que ao invés de aplicar a lei, ele está aplicando a ideologia dele, a visão dele. E a visão desses ministros é de que o problema não é o criminoso, o problema é a polícia. Não vamos reprimir o crime, pelo contrário, vamos deixar o crime à vontade nas comunidades, vamos reprimir a polícia. E se você, policial, se atrever a combater o crime, onde é que já se viu isso, um policial querendo combater o crime, vai ser processado civil, administrativa e criminalmente. Se algum dos senhores, eu peço essa gentileza, conhecer algum país do mundo em que o tribunal mais alto daquele país ameaça processar criminalmente o policial que combater o crime, por favor, me informem. Eu conheço o policial que não combate o crime e ser processado por prevaricação. Agora, o policial ser ameaçado de processo, inclusive criminal, pelo tribunal mais alto do país por combater o crime. Não há nada igual a isso. O que eu quero dizer com esses dois exemplos, para encerrar a minha fala, deputado Márcio com o Alberto, é que a iniciativa de vossa excelência, a iniciativa dos ilustres deputados que estão aqui presentes, de criar essa frente parlamentar, essa frente parlamentar não é só uma frente de valorização dos agentes de segurança, ela é muito mais do que isso, ela é uma frente de combate à inversão de valores morais, porque é isso que nós estamos vivendo. É disso que os senhores são vítimas, os senhores policiais que são tratados como se fossem criminosos, enquanto os criminosos são homenageados com monumentos e com os nomes inscritos em placa. Chega, chega dessa inversão de valores. Nós não queremos isso e nós temos que combater isso na mídia, na política e no judiciário. Solição de parabéns, vamos sempre lutar pelo que é certo e não vamos deixar que essa inversão de valores morais prevaleça na nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo Rocha Monteiro, pela brilhante explanação também, dando continuidade de forma esplêndida àquilo que foi dito pela desembargadora Marília Castro Neves, pela promotora Carmen Elisa, pelo coronel Cajueiro, pelos deputados, por tantos outros que passaram aqui por essa mesa e que já se pronunciaram, então é muito importante. Algumas pessoas me perguntaram quais seriam os objetivos dessa frente, eu acho que está bem respondida pelos senhores, a frente tem como objetivo essa valorização da qualidade de vida dos agentes de segurança pública, mas também do combate, como muito bem disse o senhor, vossa excelência, o combate a essa inversão de valores hoje em dia, mas discorrerei sobre isso ao final, até para que, caso algumas pessoas tenham algum compromisso e tal, não atrapalhem a isso. Luiz, quer falar alguma coisa? Então, eu vou só passar para a Cris, porque ela largou o Davi, pode ser que ele queira mamar daqui a pouco, então, Cris, a palavra é sua, por favor. Muito bom dia a todos, primeiramente, quero cumprimentar esta mesa na pessoa do deputado Márcio Galberto, inclusive, é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui prestigiando a inauguração desta frente parlamentar em defesa da vida dos agentes da segurança pública. Eu diria que é nosso dever institucional quanto parlamentares, eu, na qualidade de deputada federal, em parceria com o meu amigo deputado estadual Márcio Galberto e todos os integrantes dessa frente, certamente nós temos, eu diria, a obrigação moral de não só valorizar a vida desses nobres guerreiros que sacrificam as suas vidas para defender a pátria, para defender as nossas vidas. Então, eu preciso prestigiar esta frente, preciso prestigiá-los, porque aqui eu estou diante de pessoas que são, de fato, guerreiras, pessoas que deixam suas famílias em casa para proteger as nossas famílias, para proteger as nossas. Eu costumo dizer que a polícia é o anteparo da sociedade. Nós estamos aqui, de fato, imbuídos do mesmo espírito, que é, certamente, combater a cultura da bandidolatria. Agora, eu acho que, além de tudo, fazendo coro aqui as palavras daqueles que me antecederam, em especial pegando aqui o gancho do nosso nobre procurador, Marcelo Rocha Monteiro, eu acho que o trabalho dessa frente, deputado Márcio, além de também combater a inversão de valores, eu acho que é também combater muito da hipocrisia, porque muitos, inclusive parlamentares, que estão aqui, que buscam considerar os policiais como bandidos e os bandidos como vítimas da sociedade, são os mesmos que têm segurança armada, ou seja, é um show de hipocrisia. Eu me sinto honrada de estar aqui prestigiando, valorizando, e eu também quero mencionar a vocês, nobres amigos, guerreiros, heróis do Rio de Janeiro, quero demonstrar aqui toda a nossa deferência, todo o nosso prestígio, e dizer que esta parlamentar, em conjunto com a frente, tudo que estiver ao nosso alcance para o fortalecimento da segurança pública, no combate à criminalidade, no combate ao sentimento de impunidade que está instalado no ser da sociedade, contem comigo, contem conosco. Eu acho que é o nosso papel fundamental, não só do ponto de vista institucional, mas eu diria também do ponto de vista moral. Nós temos essa obrigação de defender e de valorizar os agentes da segurança pública. Então, a vocês, o nosso muito obrigado, o meu muito obrigado de modo especial, porque eu sei que, se nós estamos aqui hoje, muito devemos também a cada um de vocês que não hesitam em defender a nossa vida, a nossa honra, muitas vezes, que tem sido tão vilipendiada. E, como disse, contem comigo. Muito obrigada, deputado Márcio Goulberto. Não quero me estender muito, porque meu filho acho que já está chorando, acho que está querendo mamar. Mas, muito obrigada, deputado Márcio. Agradeço a todos os parlamentares aqui presentes, todas as autoridades públicas aqui presentes. E, mais uma vez, a vocês, agentes da segurança pública, contem conosco, contem com o nosso humilde trabalho. Deus abençoe a todos. Amém. Passa a palavra, então, para o Luiz, policial federal, e hoje, à frente do sindicato. Boa tarde a todos e a todas. Hoje, vou pedir licença para quebrar o protocolo e, em vez de saudar a mesa primeiro, saudar os nossos heróis que estão aqui presentes, que vocês são a razão, a razão da existência dessa frente, a razão da existência dessa bancada e a razão da existência de nós, entidades de classe, que lutamos por vocês. Muito obrigado pelo sacrifício de vocês. Então, saudar a mesa aqui presente, na presença do meu, vamos primeiro, pelo que é mais importante, pelo meu irmão em Cristo e deputado Márcio Galberto, meu professor Marcelo Monteiro, as suas lições de processo penal ainda estão vivas na minha mente, membros da magistratura presente, Ministério Público, deputados aqui da bancada da Segurança Pública. Hoje é um dia muito importante, um dia que eu vou dizer histórico, até então, deputado Galberto, para usar um eufemismo bíblico, já que é a fé que nos move, as entidades de classe e os nossos companheiros estão todos aqui, nós éramos aquela voz que clamava no deserto, você muito sabe bem quem ele é, nós éramos João Batista, aquela voz que sozinhos clamávamos no deserto para que nos ouvissem e a sociedade entendesse que nós hoje vivemos uma guerra não declarada, para usar uma palavra da moda que tem sido mal empregada, somos vítimas de um verdadeiro genocídio, sim, nós somos vítimas de um verdadeiro genocídio, os policiais, notadamente a Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é quem é a primeira garantidora da democracia, se existe um garantidor do direito do cidadão e da democracia, no Brasil, é a Polícia Militar, a primeira a chegar na ocorrência, é ela que dá a capitulação, é ela que leva a ocorrência para depois ser devidamente formalizada perante a Polícia Civil, com a sua brilhante missão também, cada um no seu quadrado. Então, é muito importante um dia histórico, nós, entidades representativas dos policiais, eu, no caso, da Polícia Federal, também temos lá os nossos heróis que tomaram em combate, e nós sempre dizemos e apregoamos, vivemos uma guerra não declarada, na qual os tratados e convenções internacionais só valem para o criminoso, para dizer, na palavra técnica usada pelo professor Marcelo Monteiro, só vale para o bandido, os tratados e convenções internacionais. Parece que, com essa bancada da segurança pública, nós vivemos realmente uma esperança, uma luz no fim do túnel. Então, nós temos hoje uma conjunção de fatores que, se não aproveitados a tempo, o deputado Galberto vai acabar a legislatura e a gente não vai fazer nada de concreto. Então, para além de medidas para proteção balística, que é o que a gente sempre pensa, no policial que está na rua, aquela proteção balística, contra tiro e blindagem, etc e tal, a proteção à vida, nós que somos policiais, sabemos que a proteção à vida vai muito além disso. E ela começa com uma política séria, primeiro, de habitação, que o cara não pode morar no mesmo lugar com o vagabundo. Então, a primeira política pública que tem que ser levada a sério, a sério, não é palavras no ar, levada a sério é uma política de habitação. Segundo, é uma política de saúde. se queremos que o policial não morra e queremos preservar a vida, ele tem que ter uma política séria de saúde. Por exemplo, a Polícia Federal não tem um plano de saúde, cada um que pague o seu. Nós não temos, na Polícia Federal não temos hospital, não temos plano de saúde, não temos nada. Os salários realmente são um pouco melhores que as polícias estaduais Brasil afora, mas não existe política de saúde, principalmente mental. Caso os senhores não saibam, a Polícia Federal enfrenta uma onda de suicídio, inclusive ontem se matou um delegado da Polícia Federal lá no Sul. Então nós enfrentamos uma onda de suicídios. Então, enquanto não houver uma política de habitação, uma política de saúde, e agora eu vou botar o dedo na ferida, deputado Galberto, você conhece muito bem o que eu vou falar, enquanto não houver uma política de carreira, de carreira, na qual o maior patamar salarial da categoria esteja acessível a todos, e não só aqueles que fizeram prova para a chefe, é chover no molhado. Nós somos talvez uma das poucas polícias do mundo onde o maior patamar salarial da corporação não está acessível para aquele que toma tiro no dia a dia, que é o policial de base. Então, vamos botar o dedo na ferida. É saúde, habitação, e talvez, com mais importância e ênfase, uma política de carreira, uma estrutura de carreira para o policial, para aquele que entra pela base, um dia chega a comandar a corporação como é lá na Polícia Rodoviária Federal. Nosso colega saiu, não é? É. Exato. A única polícia brasileira estruturada nos maus do FBI chama-se Polícia Rodoviária Federal. Então, enquanto essas três políticas públicas não estiverem estruturadas, nossos homens vão continuar a sua própria sorte. Então, no dia de hoje é algo muito importante que estamos presenciando e testemunhando aqui. Queremos agradecer primeiramente a Deus, porque, com certeza, se não fosse por ele, nós estaremos aqui. Agradecer ao deputado Márcio Galberto, aos nossos parlamentares, os membros da magistratura e do Ministério Público aqui presentes, aos nossos colegas todos aqui. E, enquanto representantes policiais federais, nós temos tudo que você quiser mapeado. Parte de saúde mental, todas as carências que eu aqui coloquei. Estamos à disposição dessa frente, queremos contribuir com esse debate. E, mais uma vez, parabéns a todos os presentes aqui e fiquemos com Deus. Amém. Muito bom, Luiz. Muito obrigado pelas suas palavras. Mais uma vez, mostrando a importância da frente e dizendo é justamente isso. Alguns questionamentos surgiram, é natural, é normal, é válido. Nós aqui não temos o interesse de cancelar ninguém. Todos podem se expressar, podem falar, mas Deus é muito maravilhoso. eu particularmente consagrei a frente a Deus. Eu acredito nisso. Sabe? A resposta veio não por meio de mim aos questionamentos, aos que questionavam até de forma dura e às vezes não adequada à realidade, o silêncio, a oração, e os fatos falam por si sóis. Muito mais do que ficar dando resposta, a melhor maneira de nós respondermos até mesmo questionamentos inadequados é trabalhar. É isso que dá credibilidade. É trabalhar, trabalhar e trabalhar com a máxima transparência e com princípios muito sólidos. É isso que vai fazer a diferença. É nisso que eu acredito. hoje nós temos aqui nessa mesa representantes e belíssimos representantes escolhidos a dedos porque eles são referências hoje dentro das suas instituições. Nós temos representantes do Ministério Público, do Judiciário, nós temos representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, o Charles que faz a intermediação com a Polícia Rodoviária Federal. nós temos aqui secretarias, eu não sei, CEAP, tudo isso. O objetivo é trabalhar em conjunto com a Comissão de Segurança Pública, enfim, com quem quiser defender a área de segurança, deputado federal, nós iremos trabalhar, pouco me importa se é branco, amarelo, vermelho, roxo, na cor, é claro, porque, se for na ideologia, mas, independentemente do sexo, se diz que é pró-segurança pública, nós estamos chamando e vai ter que demonstrar que é, quando for solicitado e nós vamos ter esses momentos, esses momentos já estão chegando, tem as pensionistas que ali estão, nós vamos precisar demonstrar com o nosso trabalho, com o nosso trabalho, muito mais do que discurso, discursos bonitos, tem muito, tem muito parlamentar que domina essa área muito melhor do que qualquer um que aqui está, nós não estamos atrás de discursos bonitos. E eu preciso dizer uma coisa, um colega policial de maneira justa, eu aplaudo isso, ele disse, Márcio, mas essa frente parlamentar na véspera de uma eleição é causada. Aí eu falei para ele, mas está proibido fazer o que é correto no período anterior a uma eleição? É uma questão de lógica e no final ele concordou comigo, isso que é maravilhoso, ele concordou comigo, não porque eu fui brilhante, mas porque eu fui verdadeiro, eu não posso deixar de fazer o bem porque ano que vem é a eleição, eu não posso deixar de fazer o bem porque outros políticos que me antecederam ou que estão hoje junto comigo, porque eles só começam a agir em prol da sociedade por interesse. Eu não trabalho assim, ninguém aqui quer trabalhar assim, e se for trabalhar assim, será desmascarado porque não é o objetivo dessa frente. Eu serei o primeiro, nós apoiamos o Wilson Witzel, quando ele começou a fazer o que não era legal, nós que o apoiamos fomos os primeiros a retirá-lo. A minha história com a polícia não começa quando eu fui eleito. Se lembra da famosa manifestação no aeroporto? Eu estava, estávamos lá, não é, Márcio? O Márcio me ajudou, eu recebi um tiro de borracha, não sei o que era aquilo, se foi gás lacrimogêneo, certeiro aqui, nós ficamos, Márcio, meses na frente da LED com os bombeiros, com os policiais, tomando bomba, eu tive o pé quebrado, o Márcio que me carregou até o... Mas ele é leve, né? Até o que? Eu sou leve, então ficou fácil para ele. Mas a cabeça pesa, né? Então, assim, a minha vida pregressa, me permite te olhar nos olhos agora. As críticas chegaram, eu vi. Obrigado, agradeço de coração por elas, de coração mesmo. Já levei-as a Deus também, agora estou fazendo a parte, orar e trabalhar, né? Como dizem os monges, ora et labora, né? Ora e trabalha. Reza, é isso. Obrigado por esses questionamentos. Mas a minha vida pregressa me permite pedir um pequeno voto de confiança nesse momento. se eu quisesse ter votos, eu não dividia com eles isso. Aí uma policial também muito bem questionou e disse assim, mas, Márcio, também nessa questão, mas é estranho mesmo que você só tenha essa iniciativa agora. eu falei, sim, minha irmã, sim, você está correta no questionamento. Só que eu trabalho pela polícia desde o primeiro dia do mandato e antes de ter mandato. E talvez você não soubesse disso. A frente foi criada porque essas demandas vinham a mim, aí o colega saía e ia no Salema, depois ele ia no Vandro. Nós estamos agora reunindo essas demandas para trabalhar em bloco, em unidade. Nada impede que os deputados, que são soberanos, continuem trabalhando individualmente. Mas nós temos, enquanto frente, essa missão de trabalhar em bloco. E aí, eu digo mais, se algum policial, algum membro do Degasso Bombeiro, etc., falar, eu não confio na frente. Não tem problema, irmão. Leve a sua demanda individualmente. Você é cidadão. Você tem o direito de confiar em quem você quiser e de desconfiar de quem você quiser. E se você conseguir isso sem ser pela frente, bendito seja Deus pela tua vitória. Como católico, eu não irei invejá-la. Eu irei agradecer a Deus e continuarei trabalhando por aqueles que confiaram na frente. Saiba de uma coisa, o teu esforço, junto com o nosso esforço, será valorizado pelos membros da frente. Eu acho que, com isso, sem muito malabarismo, retórico, mas sendo extremamente sincero e verdadeiro, penso que esteja respondido os questionamentos. Outra coisa, na Polícia Civil, aqui está o Márcio, Policial Civil, tem outros. Nós dizemos o seguinte, fulano tem nome e matrícula. Se ele fizer algo de errado, ele responde por aquilo que faz. Para que já não tenhamos babás. Ele responde. Aqui nós temos nome e matrícula. Se nós não estivermos servindo da maneira que vocês esperam, cada um vai ser responsabilizado individualmente. Eu não trabalho por votos, voto é consequência do bom trabalho. Eu não inverto essa ordem. E só não conheço a minha forma de trabalhar quem não pergunta. Quem não pergunta. Então, vamos avançar nessa unidade. Certo, vereador Douglas Gomes, meu amigo que aí está no final. Os últimos serão os primeiros, Douglas. E serão exaltados. Então, vamos nessa unidade com críticas, sim. Pode criticar. Faz parte. É bom. Mexe com os brilhos em alguns casos. Nos poda. Nos faz melhores. O que seria um dos nossos filhos sem a nossa correção enquanto pais? Não é mesmo? Faz parte. Agora, quando houver uma crítica que eu senti que não condiz com a verdade, a que condizer com a verdade vai ser acolhida, assimilada, e vamos tentar melhorar. E aquelas que não, com respeito a quem criticou, será dada uma resposta com respeito, porque aqui os patrões são vocês. É isso. Então, feitas essas considerações, já vou encerrar, porque as autoridades aqui, mas se quiserem também, eu sei que os senhores têm compromisso, eu só vou ler os objetivos da frente, infelizmente, nós vamos chamar cinco representantes, cinco, se nós conseguirmos que esses representantes falem em três minutos, nós chamamos mais cinco, mas, se não, nós paramos nesse cinco, e é de três a cinco minutos. a frente continua, porque hoje é de inauguração, mas, a partir de hoje, a partir do encerramento da frente, nós seremos todos ouvidos para vocês, os membros da frente, é porque nós temos hoje convidados, entendeu? Então, temos que liberar, é por isso, tem uns que têm mais ouvidos do que outros, mas seremos todos ouvidos para vocês. Então, a frente, ela tem o seguinte objetivo, qualquer outra coisa que disserem, não condiz com a verdade, porque eu vou ler o estatuto da frente para vocês. A mencionada frente, que procurará atuar independente e harmonicamente com a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e Assuntos de Polícia da Alerje, cujo presidente é o deputado doutor Carlos Augusto, que é delegado da polícia também. Aqui, eu também, antes de dar início, eu gostaria de cumprimentar o Alan Frutuoso, do canal Vista Pátria, que está cobrindo aqui hoje. Muito obrigado, Alan. Daqui a pouco, eu dou continuidade lendo os demais que estão aqui. Bom, a mencionada frente, que procurará atuar independente e harmonicamente com a Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerje, visa, atenção, visa o fortalecimento e o aprimoramento de políticas públicas dos órgãos de segurança pública e a valorização e defesa da vida dos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, cabendo-lhe o seguinte, o professor Edgar está aí, o professor da Alerje, junto com um grupo de conselheiros, o Coronel Cajueira faz parte, o doutor Marcelo Rocha Monteiro, vem coisa boa por aí, não é, professor? O professor também é presidente da Academia Brasileira de Filosofia, não é isso? que está debruçado e, se Deus quiser, até o final do ano, não é, Ramiro? Vasconcelos, nós deixaremos um legado para a área de segurança pública. Falta pouco. Vocês vão tomar conhecimento para ver que nós não estamos brincando. Vamos lá. Primeiro, exercer a representação e a promoção de ações em defesa dos interesses dos agentes de segurança pública, assim compreendidos, os policiais civis, militares e penais, os bombeiros militares e os lotados no Departamento Geral de Ações Socioeducativas, todos contemplados. Propiciar e fomentar o desenvolvimento mental, intelectual e pessoal dos agentes em caráter interdisciplinar. promover sob a ótica dos agentes melhorias estruturais dos órgãos de segurança pública, estimular o aprimoramento, aperfeiçoamento, capacitação e treinamento dos agentes, buscar a integração funcional dos órgãos de segurança pública a que pertencem os agentes mencionados no inciso I deste artigo. Sexto, defender os direitos e garantias dos agentes de segurança pública, especialmente as excludentes de ilicitudes constantes no artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940. Abrindo um parênteses aqui. O deputado Coronel Salema, e como exemplo, criou uma frente que está cuidando da questão dos pensionistas, não é isso, deputado? Aposentados. O deputado Renato Zaca tem uma frente que cuida também dos policiais militares, não é isso? Todos estão aqui representados hoje. Então, quando nós quisermos um tema, tivermos dúvida do tema referente às pensionistas, aposentadoria, o Coronel Salema, que já tem um rol de pessoas o ajudando, vai nos auxiliar. Quando for em matéria da Polícia Militar, vão ter o Vandro, o Marcelo, o Zaca, ótimo. Quando tiver temas da Polícia Civil, eu darei minha humilde contribuição junto com o sindicato dos policiais civis que estão aí representados, a coligação dos policiais civis, bombeiros, a mesma coisa. É o trabalho em bloco. O objetivo agora é comum. É isso. Então, sétimo, prestigiar as expressões do artigo 183 da Constituição Estadual. Oitavo, reverter o quadro de descaso, discriminação e preconceito por setores do Estado e da sociedade que, de longa data, atingem os agentes e os órgãos de segurança pública e estimulam a extinção deles, como já foi falado. Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da Polícia Militar, mas de toda a segurança pública, mas os mesmos que pedem isso, como muito bem falou a deputada federal Cristianieto, como, por exemplo, o senhor Marcelo Freix, não dispensa segurança, não dispensa o carro blindado. Combateremos a hipocrisia com certeza também. promover a integração entre os agentes de segurança pública e a infância e juventude através de palestras e outras atividades nas escolas públicas e privadas. Promover a melhoria nas condições de enfrentamento ao crime organizado, nos proventos e seguridade social e nas jornadas de trabalho. É uma reivindicação antiga dos policiais militares, a questão da escala. É isso, nós estamos atentos. Uma outra policial perguntou assim, mas Márcio, por que vocês não cuidam da lei tal, tal, tal? Ela está de parabéns por esse questionamento. Eu falei, olha, eu não cuido porque eu não tinha conhecimento. Ela falou, então, agora espero que você cuide. É isso, é conversando que a gente se resolve. Incentivar a criação da universidade estadual da polícia, local de formulação de políticas na área de segurança pública e fomento de iniciativas que visem a melhora na qualidade de vida dos seus agentes. Essa universidade precisa surgir. Uma universidade onde os policiais sejam tratados com respeito e dignidade. Ao invés daquelas universidades que nós conhecemos, daqueles cursos de pós-graduação que tentam inocular na mente do policial que ele é um bárbaro. Chega disso. O policial tem que ser respeitado e a gente vai lutar para a criação dessa universidade. Eu vou ler. Aqueles que são os fundadores, então, que estão juntos como membros. Ninguém é mais importante do que ninguém. quis Deus que eu estivesse presidindo pela iniciativa. Mas todos, todos os membros, todos os deputados estaduais que estão aqui ou não e que vão fazer parte, todos eles têm igual importância. Então, membros, eu, deputado estadual, Alexandre Freitas, Alexandre Quinoploch, Anderson Moraes, Charles Batista, Coronel Salema, Léo Vieira, Marcelo Dino, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Evandro Família e todos os demais que, apesar de não estarem aqui e não terem seus nomes lidos, mas são pró-segurança pública e nos ajudarão nessa imensa e gloriosa empreitada que é valorizar os senhores. Amanhã, falta um ano e meio, se eu for tentar a reeleição ou não tentar e voltar para a Polícia Civil onde estou há 18 anos, eu preciso olhar os meus companheiros nos olhos e pelo menos dizer para eles que eu tentei dar o meu melhor para que eles tivessem uma qualidade de vida e fossem tratados com dignidade. Essa é a minha meta. Não é ser reeleito. A minha meta é essa, deixar um legado. Então, chamo nesse momento e, antes de concluir, os cinco representantes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, o Portugal tinha feito a inscrição, mas como houve essa reformulação por causa de restrições que me chegaram agora, vocês sabem que a gente ainda está com restrições na lésbica da pandemia, então tem tempo. Então, o Portugal tinha se inscrito, vou chamá-lo, mas o Portugal e mais cinco membros, cinco representantes, um do Bombeiros, um do João, do Sindicato, da Polícia Civil, da Coligação, dos policiais civis, das pensionistas, uma representante também, para que possam falar para nós nesse momento. algum membro da frente quer fazer algum, enquanto eles estão vindo? Luiz, então, Luiz, começa, Luiz já está aqui presente, Luiz Carlos, do Sindicato, junto com a Márcia, são do Sindicato, dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, bom dia, bom dia a todos. Luiz, só um momento, só um momento, Márcia, por favor. Como a doutora Carmen Elisa, o doutor Marcelo e a doutora Marília terão que se ausentar nesse momento, que a pauta agora é mais interna, mais direcionada, eu gostaria de agradecê-los imensamente, conto com a colaboração de vocês na medida do possível e peço a todos uma salva de palmas por eles aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Nós somos representantes do Sindicato, dos policiais civis do Rio de Janeiro e gostaria de dizer que nós estamos bastante esperançosos. Nós somos da categoria policial, que não teve home office durante a pandemia, trabalhamos todos os dias e brigamos na justiça para ter a nossa prioridade da vacinação. Fico esperançosa também quando ouço que os policiais militares demoram muito a ser atendidos. Essa equação é muito simples. o número de efetivos da polícia civil, senhor deputado, vai colapsar. A polícia civil é um número muito menor do que o necessário. Gostaríamos de estar atendendo não só o policial militar, mas toda a sociedade da forma que deve ser atendida. Mas nós não temos o número de policiais suficiente para isso. Quando pensamos numa melhor polícia, nós pensamos numa melhor sociedade, segurança para a sociedade. Nós somos essa sociedade. Nós, policiais, somos essa sociedade. Queremos uma melhor segurança. Isso passa para uma melhor polícia. Nós não podemos dissociar essas coisas. Quando nós pensamos em uma melhor polícia, nós temos que pensar numa melhor capacitação do policial. Então, eu fico muito esperançosa, porque eu vejo na frente vários representantes das polícias estaduais que passam pelo mesmo problema que nós, policiais, passamos. Então, com certeza, vão levar à frente toda a nossa necessidade com grande conhecimento de causa. Não há de ser diferente. Só para finalizar e passar para o Luiz, e muito mais esperançosa, pela última palavra sua, quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Então, eu fico muito esperançosa por tudo isso. Amém. Boa tarde, meus colegas de batalha diária. Senhores deputados, boa tarde a todos. Eu sou vice-presidente do sindicato, onde os policiais ganham 12 reais de auxílio diário para a sua alimentação. Temos que reclamar juntos. Nós estamos comendo uma coxinha e tomando um suco. Vocês só estão comendo a coxinha. Então, nós temos que reclamar juntos. E mais ainda, eu falo em nome de uma categoria que hoje são 8 mil homens e 20% dessa categoria já estão em abono permanência. Eu falo em nome das nossas categorias comuns que estão sem a reposição das suas perdas inflacionárias que vão a 40%. Ou seja, há 10 anos atrás o meu salário comprava mais 40% do que o que compra hoje. eu falo em nome de vocês que sangram nas ruas e nós que nas delegacias e nas nossas operações também sangramos junto. E mais ainda, naquela operação do Jacarezinho houve mandado judicial, houve a participação do Ministério Público, houve a participação da chefia de polícia, da Secretaria de Polícia Civil e de diversas outras autoridades que participam desse procedimento desde quando é feito o registro de ocorrência até quando é expedido o mandado, quer seja de busca e apreensão ou de prisão. Mas quem mata é o policial, é o tira, é o soldado, é o praça. Somos nós que somos os assassinos da sociedade. Ou muda isso ou nada mais haverá. Em qualquer compêndio de sociologia em todo o mundo diz o seguinte, o Estado é o único ente que pode fazer uso legítimo da força para prover a segurança da sociedade civil. Sem segurança, nada haverá. Nós somos a base do Estado e hoje uma reforma administrativa começa a pensar em falar que nós não somos carreira típica de Estado. Ou seja, vão fazer o quê? Milícias? Vão formar milícias? Vão contratar policiais circunstanciais conforme o gosto do governante presente? Colegas da segurança pública, nós somos muito mais fortes do que nós nos reconhecemos. Nós somos muito maiores do que nós nos reconhecemos. Nós somos a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro e vocês são heróis. Obrigado. Eu passo a... Alberto, eu passo a palavra bem rapidamente para o presidente da Abrajuque e para também uma membro, a doutora Ângela Bassani, que é assessora do deputado federal Daniel Silveira, injustamente preso, que está... Leve para o deputado Daniel, Ângela. Meus cumprimentos, a minha solidariedade. Uma boa tarde a todos. Meu nome é João Daniel, estou aqui na qualidade de presidente da Associação Brasileira de Juristas Conservadores. E a nossa atuação vem... Um dos nossos braços é a formação acadêmica de excelência para alunos de direito. E a gente sabe, eu, enquanto vinculado à Universidade Federal Fluminense, a UF, o quanto a polícia é atacada dentro das universidades públicas. E essa frase que o Márcio disse, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, é dita por professores, alunos, até mesmo por diretores de unidade das universidades. Eu estou lá dentro, em loco, e vejo isso no dia a dia. Então, a Abrajuque, ela vem nesse sentido de tentar resgatar esses valores, sendo um deles o de apoio aos agentes de segurança pública, não só do Estado do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Então, contem com o apoio da Abrajuque, o que vocês precisarem, se precisarem de apoio jurídico, institucional, o Márcio tem o nosso contato, estamos à disposição de todos os agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. uma boa tarde e obrigado. Alberto Carlos, sou da Comissão de Investigadores. Vou falar rapidamente. É uma honra, uma alegria muito grande. Sou do concurso de 88. Eu nunca vi isso aqui na minha vida. Já estou no abono de permanência, poderia ter me aposentado, mas é tão gostoso, você está na pista, fazendo pelo próximo. E Deus me colocou aqui, como o deputado Marcelo havia falado ali, a minha mãe também não queria que eu fosse policial civil, mas Deus quis. E Deus me usa até hoje para proteger a sociedade e me protege. outro dia, outro dia eu escapei de 120 tiros de fuzis. Os bandidos, eles querem matar o policial porque eles não querem ser presos. E é uma guerra. E o que o nobre amigo falou aqui antes de mim, estão querendo acabar com a Polícia Militar, isso não existe, são vítimas de bullying lá atrás, é uma doença, tem que ser tratado, ser uma doença. E eu sempre vou defender a sociedade porque Deus me colocou para fazer esse papel. E espero que todos vocês aqui sejam guiados por Deus porque estão na direção certa. Isso aqui veio tarde. Que Deus possa abençoar o trabalho de vocês. e vim aqui só para falar isso, me alegrou muito isso. O deputado Márcio Galberto, ele está fazendo diferença. É o único policial da Polícia Civil, dizem que delegado na Polícia, tem um amigo de delegado, estão aí, dizem que delegado na Polícia porque só fica no gabinete. Tem exceções, mas eu, vamos não generalizar isso aí, mas foi o único da Polícia Civil que representou verdadeiramente a tiragem com total transparência. Eu falo isso para ele, é uma verdade, é uma pessoa digna que atraiu com certeza outros deputados dignos que estão juntos e isso aí, como o procurador Marcelo disse, vai contagiar não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil todo, porque chega, chega de nós sermos assolados pelo tráfico, pela milícia, pela má gestão de administração pública, a tiragem sofrendo por uma falta de gestão pública, falando-se que o policial civil não pode isso, não pode aquilo, sofre aqui, sofre aquilo ali, às vezes, tendo uma gestão administrativa de excelência, de qualidade, é um feijão com arroz só, ele já vai sofrer menos. Parabenizo o trabalho, fico muito feliz, meu coração se alegra. eu finalizo aqui com a minha mão direita, se alguém puder, não para mim, nem para eles, mas para Deus, para nós abençoarmos essa mesa de excelência, essa frente, essa comissão, que vai lutar em face da tiragem, Pai Celestial, eu entrego essa comissão nas tuas mãos, para que o senhor venha fazer a diferença, senhor, como nunca foi visto, como eu disse aqui, eu sou do concurso de 88, nunca existiu isso, mas que o senhor venha operar maravilhas na vida de cada um deles, e que esse trabalho seja um trabalho de vitória, porque está na direção certa, foi falado aqui no seu nome, criador dos céus e da terra, todo poderoso, oripotente, onisciente, onipresente, o senhor, é o Deus de Javé, é o Deus criador dos céus e da terra, o que enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz e ressuscitou o terceiro dia, nós entregamos essa comissão nas tuas mãos e contamos com a sua vitória, em nome de Jesus, amém, amém, e na polícia eu entro assim, atenção, atenção, todos os prefixos de polícia civil, uma boa tarde a todos, eu só pediria por favor, está falando? está, eu só pediria aos irmãos, por causa do nosso tempo, do tempo da alerje, eu não sei se eles vão arrumar isso aqui para outro evento, que nós possamos, possamos, respeitar a questão do tempo, só isso, obrigado. Uma boa tarde a todos, senhor presidente, deputados, advogados, ilustres cidadãos, venho a essa assembleia com salutar parabéns à frente parlamentar na qual deu voz aos bombeiros de 2002, aqui presentes, abaixo de Deus, faço um agradecimento a esta casa legislativa em nome dos bombeiros concursados de 2002, quero parabenizar aos deputados que com o dimeiro e sem medir esforços supriram uma injustiça de governos anteriores, que nunca nos ouviram ou tiveram a empatia de nos dar voz, colocando-nos como objetos inanimados debaixo do tapete para a próxima gestão resolver. Quero dizer, senhor presidente, deputado André Siciliano, da minha satisfação de poder estar sendo ouvido e atendido por esta corte legislativa, em especial a frente parlamentar a qual permite a reassunção dos bombeiros de 2002, Marcelo Dino, Renato Zaca, da PL 3154 de 2020, na qual permite a reassunção dos bombeiros de 2002, Alexandre Freitas, Márcio Gualberto, Léo Vieira, Rodrigo Amorim, Coronel Salema, Charles Batista, Alexandre Quinoplox, Vandro Família, Anderson Moraes, recentemente, dia 5 de 8 de 2021, tivemos uma reunião com o ilustre deputado Marcelo Dino em seu gabinete, onde todos que estavam ali presentes se sentiram abraçados, não só fisicamente, mas abraçados em nossa causa. Ouvimos que uma andorinha não faz verão, mas a coletividade, sim. saímos de lá amparados pelo compromisso de estarmos hoje aqui e agora, assim como estamos todos organizados e aconselhados pelo ilustre advogado doutor Mário Coelho, que tanto nos acalmou com sabedoria, firmeza e frieza, que fez juiz aos verdadeiros advogados. Agradeço em nome dos bombeiros do concurso de 2002 ao benemérito deputado e vice-presidente desta corte legislativa, senhor Marcos Miller, que junto aos nossos advogados e seus assessores jurídicos formalizaram o projeto de lei número 3.540 de 2020 de sua autoria, na qual sana de vez todas as injustiças que imperamento imperamentamos perdão durante anos e em diversos governos anteriores. Não podemos esquecer do nosso representante e amigo sargento Portugal que com retidão em suas palavras nos trouxe aqui hoje e ainda o excelentíssimo comandante-geral do CBMERD, senhor Leandro Monteiro, frisa-se comandante mais jovem do Brasil, que abriu as portas de sua sala de comando para tão generosamente nos atender através da frente parlamentar. Por fim, neste dia tão marcante de recomeço, quero mais uma vez reforçar a importância do diálogo fraterno entre os bombeiros, o povo e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. com tão bem resumindo o célebre Carlos Lacerda, o futuro não é o que tememos, é o que ousamos. Para finalizar, agradeço mais uma vez pelo valoroso espaço que me foi dado neste momento tão importante e parabenizo todos os advogados pela sua data. Somos como cactos secos no deserto, mas basta uma gota d'água que iremos florescer. Governador, estamos aguardando, não temas, ouse. Obrigado, que Deus abençoe a todos nós. o que eu diria à minha irmã, depois da senhora é o Gutenberg. Gutenberg, entre a nossa irmã pensionista, eu poderia deixar a fala depois dela o vereador que também vai respeitar o tempo, aí depois a gente segue normalmente que está indo embora. Obrigado pela compreensão. Boa tarde a todos os membros da mesa, boa tarde a todos os presentes. Quero agradecer o convite e a oportunidade para uma pensionista se posicionar. Muitos me conhecem e sabem que desde o momento que o meu marido partiu, venho lutando pelos meus direitos. Essa frente parlamentar chegou em um momento que já lutamos há muitos anos e são diversas covardias que estão mudando as nossas vidas negativamente. Já foram expostas as dificuldades que nós vivemos, pois, no nosso entendimento, enquanto nossos pais, maridos e filhos estavam no campo de batalha, éramos assistidas. Mas, depois que eles partiram, fomos surpreendidas pelos descasos de algumas autoridades. Mas, hoje, hoje, especialmente, essa história vai mudar. É o que nós esperamos. Não podemos parar a batalha que está atrasada. Essa batalha começou na nossa ida à Brasília em buscar em busca da rejeição do projeto de lei 1645-19, que se transformou na lei 13.954-19, onde, covardemente, fomos incluídas sem direito de posicionar nossas necessidades. Precisamos ser assistidas, ouvidas, antes de tomarem alguma decisão que sejam colocadas as nossas apreciações. Também, sim, as nossas apreciações. Eu não sei se os senhores estão cientes, mas essa lei 13.954, ela veio com um desconto covarde que os ativos e inativos expensionistas estão com desconto de 10,5% em cima da totalidade dos seus pagamentos das suas pensões. E quero destacar as pensionistas do período de janeiro de 2004 a dezembro de 2019. Elas estão sem paridade, sem integralidade e com desconto. Esse trabalho está sendo feito, está sendo desenvolvido através do deputado Coronel Salema. Nós, pensionistas, estamos unidas com o deputado Coronel Salema nessa frente parlamentar que diz o quê? Integralidade e paridade ampla para todas as pensionistas. Por tudo isso, quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição das nossas viúvas e pensionistas. Quero citar que estão aqui presentes, pensionistas da Polícia Militar, do Bombeiro Militar e da Polícia Civil. Dizer que não deixaremos ninguém para trás, ninguém para trás. Somos famílias de guerreiros. Desculpa, fiquei emocionada. Vamos à luta, vamos à luta, porque nossos maridos, enquanto vivos, lutaram para trazer segurança ao nosso povo. E nós que estamos aqui e faremos que haja continuidade na nossa luta. Fazemos ouvir a voz daqueles que estão necessitados. Muito obrigado a todos. Vereador Douglas, o Valdinei do Movimento Conservador está aí ainda? Está lá atrás. Quer falar também, Valdinei? Primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu sou Douglas Gomes, estou como vereador em Niterói. Gostaria de parabenizar o deputado estadual Márcio Galberto, um guerreiro, os demais deputados, o deputado também Coronel Salema. Infelizmente, deputado, as críticas vêm sempre. Felizmente, parlamentares ou até mesmo outros vão começar a criticar que o senhor, a vossa excelência, está colocando uma frente parlamentar no ano que antecede a eleição. Mas eu gostaria de falar para vocês que a esquerda, que a gente tem que taxar os comunistas, os socialistas, eles falam contra a polícia militar desde o primeiro dia de mandato, no segundo dia de mandato, no meio do ano, no ano eleitoral. Eles pedem o fim da polícia militar a todo o tempo. E, infelizmente, isso é uma realidade. A hipocrisia falada pela deputada Cristonieto, eu estou passando por isso em Niterói, parlamentares do PSOL que atacam a polícia militar têm escolta do 12º Batalhão em Coronel Salema. E eu, que defendo a polícia militar, não consigo escolta. Essa é a hipocrisia. mas, mais uma vez, Coronel, Salema, Márcio Galberto, os demais que estão aqui, contem com o apoio dessa frente parlamentar, contem com o nosso apoio também no que estiver no nosso alcance. Infelizmente, o que vocês estão sofrendo, referente, que foi citado por quem me antecedeu, referente aos débitos, aos descontos, é resultado de uma política covarde, corrupta, que foi levada por diversos parlamentares sem compromisso com o nosso Estado, que resulta hoje que alguém tem que pagar essa conta. Infelizmente, eles estão colocando essa conta para vocês pagarem. Então, infelizmente, é uma realidade e, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, nós temos parlamentares que, independente de todos os ataques, independente do politicamente correto, porque chamar um bandido de bandido é um absurdo. Numa reunião na Câmara Municipal de Interval, eu chamei um bandido de bandido e pediram para eu retirar a fala. Falei, não, é bandido. Atirou na polícia, deu tiro para matar, tem que tomar tiro para morrer. Acabou. Acabou. Não tem como romantizar. E nós não vamos romantizar. Então, mais uma vez, que homens valorosos, que mais homens valorosos se levantem e apoiem essa frente parlamentar. Porque só assim, só assim, a gente vai conseguir elevar o nível do nosso Estado do Rio de Janeiro, principalmente, enaltecendo aqueles que saem de casa e dão suas vidas. Aqui eu deixo só o último relato. Não tem nada mais triste do que ver o enterro de um policial, como nós vimos do André Frias, o seu filho chorando. Aquela cena ali rasga o coração de qualquer um. Eu estava preparando uma postagem e eu não consegui fazer essa postagem. E o mais revoltante, Coronel Salema, é ver uma vereadora do PCdoB pedindo minutos de silêncio para 27 vagabundos e pedindo para incluir o policial. Eu falei, olha só, ou vocês separam um minuto de silêncio ou vocês não fazem do vagabundo. O que não pode fazer é colocar o nome daquele que defende a nossa pátria equiparado a quem atenta a nossa pátria e tira a nossa vida. Os valores estão invertidos. E nós estamos aqui além para defender aqueles que saem de suas casas para também desmascarar a hipocrisia e também defender os valores corretos. Bandido é bandido, herói é herói e assim nós vamos seguir com a nossa pátria. Obrigado. Valdinei, Flutuoso quer falar junto com o Valdinei? O Valdinei está indo. Eu só pediria a questão do tempo para que todos possam falar. Muito obrigado. e eu depois do Gutenberg alguém perdeu uma chave está aqui na mesa vai ficar aqui como eu falei tinham pessoas que estavam anotadas no início mas como eu abro para todo mundo eu abri para todo mundo depois do Gutenberg eu só vou pedir para a Meire que ela estava inscrita para ela entrar cadê a Meire? Ah tá, Meire. Então aí você passa porque você já estava inscrito para poder falar. Pode ir, vai lá Valdinei. Muito obrigado deputado vou ser muito breve só quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar Vossa Excelência e os demais deputados quem já teve a oportunidade de conversar com o Coronel Cajueiro de visitar ver o trabalho que os heróis do Rio fazem vai entender o quanto que é importante nós termos uma frente parlamentar como essa porque aqui no Rio de Janeiro infelizmente o inimigo da sociedade o marginal como o Coronel falou o termo técnico o vagabundo ele é muito bem representado e muito bem protegido inclusive peço licença aos deputados que estão presentes mas nessa casa os vagabundos estão muito bem representados muito bem defendidos muitas vezes e muito bem recebidos esses representantes inclusive no Palácio Guanabara a gente vê sendo muito bem atendidos e muitas vezes aquele que se doa pela sociedade aquele que está no enfrentamento no combate ao crime encontra muitas portas fechadas então parabéns aos senhores por terem a coragem e a iniciativa dessa frente parlamentar o movimento conservador e creio que falo também o nome do Vista Pátria canal do Alan Frutuoso nós como membros da sociedade civil um termo que a esquerda usa muito sociedade civil organizada que são os sindicatos os grupos sociais os movimentos que por muitos anos eles tiveram protagonismo nisso hoje nós também estamos ocupando esse espaço contem com o movimento conservador para o que for necessário deputado Gualberto membros da comissão policiais pensionistas esposas familiares coronel Cajueiro estamos integralmente à disposição de vocês porque essa causa não é uma causa política é uma causa de dignidade é uma dívida que todos nós temos a esses heróis a sociedade e acima de tudo a Deus porque é uma causa de justiça e é justo que a gente se engaje nela obrigado desculpa pela demora obrigado alguém boa tarde eu quero aqui sou acostumado a esperar até porque dentre as forças de segurança pública depois de mim só vem o degas e aí eu falo mas falo para enaltecê-lo porque pode ser esquecido por todos menos por mim porque eu estou nessa luta 27 anos e João aquela luta que começou lá em 1989 na constituição do estado do Rio de Janeiro com a polícia penitenciária ela quis Deus que eu comecei nessa luta na década de 90 quando cheguei muito novinho aqui no sistema penitenciário sou presidente do sindicato dos policiais penais porque essa vitória nós conquistamos com 20 anos de luta idas e vindas no congresso nacional e ontem o presidente com toda a máquina chamada união federal não conseguiu passar uma PEC nós trabalhamos e conseguimos alcançar 408 votos numa primeira votação na câmara e depois 417 mas foram 20 longos anos e a nossa polícia hoje nós estamos construindo nessa casa uma base sólida um alicerce sólido que a regulamentação vai ser encaminhada para essa casa nos próximos dias pelo governador mas eu quero aqui falar uma mensagem deixar uma mensagem com todo o respeito à frente parlamentar ao deputado Márcio Galberto que militamos na luta junto naquela fatídica crise que o Rio de Janeiro passou e que ainda temos reflexo dela e teremos reflexo dela na lei complementar 159 com seu decreto regulamentar que é o regime de recuperação fiscal do Rio se nós não somarmos esforços se não lutarmos juntos e irmanados seremos tolidos nos nossos direitos é isso e aí se não trabalharmos para condicionar essa casa essa frente parlamentar a comissão de segurança pública teremos perderemos aquilo que conquistamos ao longo dos anos porque o decreto é bem claro deverá ser extinto progressões por tempo gratificações por tempo e aí eu estou lutando aqui por algo mas está vindo alguma coisa em silêncio aí que vai me tirar o que eu conquistei então com todo respeito vou falar aqui se tiver qualquer liderança aqui que vai empunhar a bandeira da luta junto com os policiais penais eu ficarei aqui ouvindo até o minuto final porque com todo respeito não adianta vir para um fórum de debate tão importante dizendo se representar categorias se não tem tempo para ouvir as demandas e sofrimentos das categorias hoje eu tirei o dia para ti porque a sua causa impunha minha bandeira então eu não posso ter tempo para a luta representação é sacerdócio sacerdócio é missão e a missão deve ser cumprida eu não estou falando aqui só para minha categoria também para ela mas sobretudo que o governador está fazendo uma base de sustentação nessa casa aqui fortíssima eu já te perguntei quantos no PSL ele tem que na hora do vamos ver vamos ver quem vai ficar com o servidor porque eu quero ver na hora do vamos ver na hora do vamos ver eu quero lá olhar quem vai ficar com o servidor porque na hora do debate do fala da retórica tudo bonito então eu tenho um compromisso estou há três anos de me aposentar e eu não abro mão e eu não abro mão hoje é dia do advogado eu não abro mão de tendo um mandato de tendo um mandato dado por uma categoria num processo que eu pus meu nome como todos aqui puseram negociar direito dos meus representados então aqui é uma fala para o João é uma fala para a Márcia é uma fala principalmente do pessoal da área civil de que João esteja com bom ânimo para lutar porque se não não vai nem conquistar o que essa frente aqui está querendo conquistar vai perder o que já tens então companheiros reforma da previdência está batendo a porta regime de recuperação fiscal lei complementar 159 o único estado da federação o único estado da federação que se valeu do regime de recuperação fiscal chama-se estado do Rio de Janeiro decreto 10.681 foi regulamentado agora pelo governo federal e vai lá ver quais são as medidas que o governo do estado tem que entregar para ministério da economia já demos a joia da coroa não demos nós demos a joia da coroa a CEDAI então gente fica o meu alerta vamos à luta vamos arregaçar as mangas se não seremos atropelados forte abraço fique com Deus obrigado deputado senhora Meire boa tarde a todos eu me chamo Meire sou comissária de polícia represento aqui a coligação dos policiais civis do estado do Rio de Janeiro especificamente na diretoria do departamento de assuntos em saúde do trabalhador policial a quem aqui na figura do seu presidente Fábio Neira os diretores presentes o Márcio nosso amigo também Fraga agradecendo e parabenizando pela iniciativa pela nobre iniciativa dessa frente parlamentar que constitui as nossas vozes então como agentes de segurança pública precisávamos muito de ter a oportunidade de trazer à tona assuntos de extrema relevância assuntos que dizem a direitos assegurados pelas leis que certamente na sua grande totalidade como observamos aqui nesta manhã não são cumpridos especialmente pelo maior bem tutelado pela nossa constituição federal que é a saúde a saúde dos agentes de segurança pública sempre foi um palco de muito afastamento do conhecimento e também das ações nós temos duas leis que ainda não se encontram em efetivação nas instituições de segurança pública que é a lei que é a lei 7.883 de 2018 que cria programas de prevenção ligados à questão da saúde de acidentes de trabalho assegurando programas de saúde do trabalhador e a lei 8.591 de 2020 que fala da prevenção do suicídio o suicídio de forma silenciosa assola as corporações de segurança pública do país é um assunto que antes tratado como tabu mas que hoje não se fica mais a escondidas porque eles estão a todo momento e a mídia já não tem mais como esconder e ninguém mais tem como esconder mas nós não estamos aqui para falar de doença estamos aqui para falar de saúde porque a frente parlamentar está vindo sim porque somos uníssonos na valorização da nossa vida e por favor agradeça a todos que não estavam mais aqui presentes na mesa recebam de coração o nosso parabéns a nossa deferência dizendo que a coligação dos policiais civis do Rio de Janeiro está aqui de braços abertos e de mãos dadas nesse apoio tão necessário tão primoroso em nosso estado porque nós não precisamos de tantas leis nós precisamos sim de cumpri-las porque tantas representações aqui presentes se fazem necessárias neste momento porque estão tendo oportunidade de trazer sua voz porque estão querendo sim que os direitos sejam assegurados conforme existem nos dispositivos legais então é uma ratificação naquilo que já está pronto porque só precisamos realmente de verdadeiras atitudes e parabéns por vocês estarem então nos representando e assegurando então esses nossos direitos parabéns mais uma vez colega policial civil e a todos aqui presentes das corporações tá e conte conosco no que for preciso muito obrigada obrigada a todos eu pediria né esqueci mas os representantes vocês deixaram o nome telefone tudo isso com a classe que representam porque nós vamos entrar em contato para fazermos outras reuniões aí sim a gente pode chamar até grupo um GT grupo de trabalho para que essas reivindicações nos cheguem tá como eu falava no início nós não temos conhecimento de tudo nós temos conhecimento de algumas pautas e precisamos trabalhar em conjunto com vocês nada impedindo se lembrem também de que caso vocês não queiram trazer para frente vocês levem para outros deputados beleza sem problema algum vocês só não podem ficar sem essa assistência nesse momento crucial como disse Gutenberg pelo qual nós iremos passar tá então é preciso nervos de aço né Gutenberg a gente já viveu isso é preciso nervos de aço é disposição mas também tranquilidade tem que estar sob equilíbrio isso né para não dar um passo errado e estragar tudo é um momento delicado Gutenberg tem experiência disso sabe segurar às vezes a intempestividade para agir com sabedoria tem hora que tem que ser mais firme a gente precisa desse cuidado tá então deixem os nomes para a gente avançar por favor João é o João agora não é o nosso irmão obrigado deputado Márcio Galberto por dar voz aos excluídos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro nós que somos excluídos nós ainda carregamos dentro do nosso sangue o sangue azul porque a gente não esquece que a gente pertenceu à corporação então vem aqui falar dos excluídos que ganharam no conselho e foram excluídos de forma ilegal e covarde por uma corregidoria nós temos aqui vários componentes aqui da Polícia Militar tanto o Coronel Salema quanto o Vando Família que são componentes dessa corporação e sabem do que eu estou falando com essa mania de copiar e colar Márcio Galberto o que aconteceu a polícia veio ao longo dos anos descumprindo a lei e o direito e a gente se reuniu através de um escritório de direito onde graças a Deus a doutora Jaqueline que está presente assessora jurídica do deputado Zaca recebeu a gente e nos direcionou a doutora Michele onde começou todo o nosso projeto eu já me reuni aqui com o sargento Valentim para a criação da Pazepol e torço para que ele consiga passar pela PL 126 que está tramitando na casa mas nós somos apenas uma parte dos excluídos foram aqueles que ganharam no conselho e perderam não para o comandante geral mas para a corregidoria o Coronel Salema é gratificante ver o Coronel Salema aqui porque a única a última prisão que eu fiz na minha vida foi junto com o Coronel Salema o Coronel Salema estava passando correndo ao meu lado eu parei o carro e pedi ele para ele entrar e ele entrou ele corre Wallace corre eu falei calma vamos deixar o cara correr quando estiver cansado a gente vai lá e prende ele e fizemos isso na Praça Chico Mendes quase um quilômetro depois o cara já estava com a língua de fora a gente facilmente imobilizou e levou ele preso então nós temos aqui o Coronel Salema que é a prova viva do que eu vou falar aqui agora com essa mania de copiar e colar a corporação excluiu de forma arbitrária mil e trezentos policiais militares então o Valentim tem um número lá de aproximadamente três mil que serão beneficiados com a tramitação e a publicação e a assinatura dessa PL que está na Câmara da LERJ mas nosso grupo se entrar vai inaugurar uma nova história dentro da corporação então eu vou pedir aqui ao Coronel Salema ao Vando Família ao Marcelo do Seudino para que para que encaminhe o nosso escritório a presença do Coronel Rogério Figueiredo porque se existem vícios de nulidade a Constituição do Estado ela é bastante clara quando a autoridade administrativa ela toma conhecimento desses vícios esses vícios devem ser anulados na Constituição não está dizendo que os vícios podem ser anulados está dizendo que devem e se é dever da autoridade administrativa nada mais justo do que isso seja feito então a doutora Maria Elisa Proença que está no nosso escritório eu não sou advogado mas nós temos aqui um grupo de advogados composto pela doutora Maria Elisa composto pela doutora Marcela doutora Michele doutor Santanda que estão hoje assessorando esses 140 processos que já estão dentro da Carpad então no ano de 2019 foi inaugurada aquela audiência pública o Coronel Salema estava lá presente fazia parte da mesa inaugurada pelo deputado Carlos Augusto que é presidente da Comissão de Segurança Pública onde hoje nós temos o deputado Márcio Galberto unindo todas essas frentes que reuniram os deputados para a defesa dos nossos interesses então eu venho aqui agradecer de coração a todos vocês e dizerem que vocês têm um compromisso de encaminhar as nossas demandas para o conhecimento do Coronel Rogério Figueiredo que sei que é uma boa pessoa e que vai nos ouvir o deputado Zaca junto com a doutora Jaqueline já começou essa mediação mas ela ainda não terminou de repente não é doutora termina hoje às 15 horas o deputado Zaca tem uma audiência com o Coronel Rogério Figueiredo e a gente só pede uma coisa que a lei e o direito sejam cumpridos a gente não quer nenhum tipo de favor a gente quer que cada um dos processos que estão hoje em andamento na Carpad tenham a presença do advogado então uma um processo administrativo seja ele judicial ou administrativo que não tenha o exercício do contraditório da ampla defesa é um tribunal de exceção então existe o tribunal de exceção que ele é de maneira é pejorativa quando os direitos não são respeitados e existe o tribunal de exceção quando o ato é específico então a Carpad nasceu já daquela audiência pública Márcio Gouberto lá do Carlos Augusto cerca de 700 excluídos foram para frente da Alerj nós fomos recebidos pelo Coronel Perlingeiro e foi criada a resolução 242 barra 2019 e essa resolução Márcio Gouberto que o Marcelo do Seudino e o deputado Zaca já enviaram ofício lá para o Coronel Figueiredo só tem conhecimento disso que nós conversamos sobre isso em seu gabinete então nós não estamos pedindo favor nós só estamos pedindo a lei e o direito ou seja a participação do advogado dentro do processo administrativo não para fazer um oba-oba para trazer de volta policiais que não devam ingressar de volta na corporação mas para ver caso a caso então a única forma Márcio Gouberto de isso acontecer é que dentro desses processos administrativos exista o contraditório e a ampla defesa então mais uma vez eu quero agradecer aqui principalmente a doutora Jaqueline que deu início ao projeto junto com a Michelle uma vez que ela é impedida de demandar contra o Estado mas ela nos encaminhou para a doutora Michelle e que deu início a esse projeto que hoje reúne 140 excluídos que estão com o seu processo dentro da Carpad e apenas para encerrar para deixar voz aos outros que estão aqui presentes nessa frente parlamentar solicitar tanto ao Coralel Salema representante dos oficiais como o Vandro Família Marcelo do Seudino para que encaminhe o nosso pedido que é apenas a participação dos advogados no processo administrativo muito obrigado senhores meus irmãos eu vou pedir insistir nisso nós temos mais 20 minutos até porque cada sessão plenária cada tempo da TV é alerja então eu preciso mesmo para que todos falem para que o gestante eu acho que ali é quase que em bloco né Portugal mas eu preciso que vocês deem uma acelerada porque se não não vão poder falar alguns vão ficar sem falar vai lá João manda ver boa tarde a todos eu quero saudar aqui meu nome é João Rodrigues presidente do Sindicato de Gaze saudar aqui o nosso deputado Márcio Galberto né nosso deputado amigo Coronel Salema deputado Vandro Família deputados aí que de longa data aí vem nessa legislatura brigando pela segurança pública pelo cidadão aí do estado do Rio de Janeiro é saudar nossos amigos aí da segurança pública de todas as forças co-irmãs deputado hoje para ser sucinto eu vou tentar são muitas coisas para falar mas eu quero parabenizar essa iniciativa que é louvável mas eu também quero referendar tudo o que o senhor já falou essa luta não começa hoje essa luta já vem de longa data a gente já brigou lá nos anos de 2016 e anos de 2017 Gutenberg acabou de falar muito bem sobre isso outros companheiros o Aquino a gente estava lá numa época de pacote de maldades a gente sabe que vem medidas de austeridade pela frente como o Gutenberg também bem colocou e a gente está só esperando o texto do executivo chegar a essa casa para a gente fazer o debate para a gente não aceitar a perda de direitos porque o servidor do estado do Rio de Janeiro vem há sete anos com perdas perda de reposição de inflação que é aquilo que é mais básico a gente está empobrecendo a verdade é essa então a gente não tem como tolerar a retirada de direitos e eu quero falar sobre isso também deputado numa situação que é bem pertinente ao tema dessa frente parlamentar que é a vida do profissional de segurança pública a gente fez aqui no início dessa legislatura em 2019 um tema importantíssimo que foi a discussão do porte de arma do Degaze todos os senhores compraram essa briga botaram a digital dos senhores para votar o porte de arma do Degaze e hoje por um ativismo judicial uma ação impetrada pela OAB Rio daqui a 15 dias por uma portaria do Degaze será retirado o nosso porte de arma a nossa carteira com o porte de arma será retirada nós não lidamos com vulnerabilidade social nós lidamos com bandidos o delegado que foi assassinado saindo da cidade da polícia foi assassinado quando foi almoçar ficou 3 anos na nossa mão já puxou diversas rebeliões lá dentro do sistema vários colegas aqui que foram assassinados da polícia militar seja de que força for ficaram lá cautelados na nossa mão diversos colegas nossos foram assassinados nos últimos anos a gente fez esse debate aqui eu já vi a foto ali do colega Tiago ali ó que foi assassinado esse ano que já passou ali foi sepultado esse ano com mais de 20 tiros por ser agente do Degaze então a única coisa que difere um agente do Degaze pro meu irmão policial penal Gutenberg é a legislação porque é o mundo real a gente morre como um policial penal morre como um policial militar morre porque a gente é a figura do Estado e hoje a figura do Estado está desamparada o Estado está dizendo pra um agente do Degaze você que toma conta de traficante você que toma conta de latrocida você que toma conta de faccionado está refém da própria sorte a partir daqui a 15 dias você vai devolver a sua carteira funcional num processo numa sentença provisória do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que tem recurso dessa casa assinado pelo presidente André Siciliano e simplesmente o Estado quer executar uma sentença provisória não respeitando o devido processo legal a gente não quer nada a gente só quer o seguinte observe o devido processo legal aguarde o julgamento dos embargos de declaração se não forem acolhidos essa casa já tem um compromisso deputado Márcio o Alberto já tem dialogado com o procurador dessa casa para que para que a gente possa recorrer a Suprema Corte e que se faça a discussão mas a gente quer que o devido processo legal seja cumprido então para concluir deputado eu acho que nada mais pertinente do que uma frente parlamentar em defesa da vida do profissional de segurança pública defender a vida do agente do Degaze que nesse momento está passando por uma covardia por um ativismo judicial pelo partido PSOL que também judicializou lá em cima no Supremo Tribunal Federal então a gente hoje está sofrendo uma covardia daqui a 15 dias a gente vai entregar suas carteiras e vão ficar sem o direito de defesa da vida isso é uma matéria discutida por essa casa e essa casa não está sendo respeitada porque sequer querem aguardar esse trânsito em julgado deputado eu concluo aqui agradecendo eu peço de coração que essa frente assine um ofício com todos os integrantes envia o governador Cláudio Castro pedindo que ele reconsidere essa ordem de serviço que é a portaria do Degaze que faz essa covardia com esses profissionais que vem morrendo pela população do estado do Rio de Janeiro que vem morrendo para defender o cidadão de bem e nesse momento está refém da própria sorte muito obrigado a todos agradeço estamos juntos na luta obrigado boa tarde meu nome é Marcos Souza sou ex-soldado da polícia militar do estado do Rio de Janeiro fui excluído por tentar me defender deixo a parte técnica com o companheiro que veio anterior anteriormente para ele eu vou falar mostrar que não existe excluído bandido e não estamos aqui para defender bandido venho representando a Pazepol onde me acolheu de braços abertos trazendo várias demandas para os deputados onde vem invadindo suas redes sociais fazendo cobrança da minha causa um policial por eu ter chamado a atenção por ele estar fazendo a coisa errada tentou me matar com 27 tiros me acertando 5 e eu fui excluído por tentar me defender o tal pudolor que só existe por praça sou excluído mas não sou bandido um mês após exclusão voltei a trabalhar 10 anos depois me formei engenheiro civil sou professor sou mecânico desculpa tentaram me botar 121 tentativa de homicídio a quem tentou me matar fui impronunciado pela justiça ou seja a justiça quando viu o meu caso obrigado quando eu vi o meu caso falou ministério público você foi vítima ele foi vítima como é que pode então me impronunciou por eu ter sido vítima por prova alguma contra mim quando eu entrei na polícia fiz o concurso estava reformando o Cristo Redentor como técnico de edificações já tinha profissão hoje devido a crise de governos passados aí sou taxista mas não sou bandido sou pai de família mas não sou mediciano sou filho sou professor sou eletricista mas não sou bandido então ouvi falar pelos excluídos e mostrar que não devemos generalizar quem foi excluído pela polícia militar ou qualquer órgão de segurança pública que nem todos são bandidos vi injustiças e covardia como meu companheiro por favor após 37 anos se reformou foi excluído sem direito a nada isso não existe então eu quero agradecer aos novos deputados pela iniciativa pois vim de uma família política mas nunca segui vida política porque eu tenho nojo da política mas a política infelizmente ou felizmente é o que rege a sociedade e eu quero agradecer deputados eu sei que existem exceções enquanto os senhores estiverem lutando verdadeiramente em nome de Jesus pela causa de quem foi injustiçado eu estarei com vocês vou passar a palavra para o meu amigo rapidamente para seguir adiante muito obrigado pela oportunidade obrigado 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 eu nunca vi isso se eu fosse tivesse na polícia ainda eu estava com 58 anos de polícia me botaram na rua com 37 anos de polícia num crime que eu não pratiquei eu sou inocente eu tenho família não sou bandido eu tenho minhas filhas tudo formadas graças a Deus com muita luta e muito sacrifício eu queria só que fizesse justiça comigo porque não é só eu que mexeu foi com a minha família toda eu para olhar para um filho meu para olhar para um filho meu ele sabia que eu fui excluído da polícia eu quero provar a eles que eu sou inocente eu não sou bandido pelo amor de Deus isso foi a maior covardia que fizeram comigo eu com 37 anos de polícia eu estava na esquina os caras tinham assaltado uma senhora lá perto de casa deram um tiro na perna dela e eu saí atrás deles saí atrás deles aí fui colocado na rua porque eu estava seguindo eles com o carro que eles deixaram que eles quando me viram sabiam quem era eu que eu sempre graças a Deus eu sempre honrei a farda da PM porque eu entrei foi com 16 anos para a polícia 16 anos isso é uma covardia que fizeram comigo o comando eu fui absorvido pelo conselho o capitão Parrine provou a minha inocência que eu não eu não era bandido mas o comando geral me exclui a bem da disciplina rapaz isso é uma facada que me deram isso é uma facada com 37 anos de polícia pelo amor de Deus senhor me ajuda a eu a eu provar minha inocência para minha família pela minha família pelos meus filhos eu tenho os filhos que eu não tenho cara de olhar para eles enquanto eu estiver aí excluído dessa polícia eu amo essa polícia eu amo eu entrei foi com 16 anos rapaz não é brincadeira não hoje eu peço pelo amor de Deus aos senhores e agradeço ao senhor por ter dado essa oportunidade a todos nós aqui a se defender que isso aqui eu com 75 anos eu nunca vi eu nunca vi ninguém dessa oportunidade ai meu joelho pelo amor de Deus me levanta eu nunca vi eu nunca vi ninguém deputado nenhum ninguém nunca olhou pela gente ninguém porque se de olhasse eu não estaria aqui pedindo implorando chorando para provar minha inocência doutor Márcio deputado de Goberto todos vocês ai eu sou inocente eu sou inocente foi covardia que fizeram comigo entendeu desculpa ai eu não tenho mais para falar muito obrigado desculpa ai agradecemos a oportunidade eu acho que enquanto Portugal tira a máscara é mais uma prova que demonstra o porquê dessa frente né nós precisamos encerrar com esse tipo de injustiça dentro das corporações nós precisamos que essas pessoas que os policiais sejam encarados como pessoas 37 anos de serviço né e nem isso foi levado em consideração na hora então por favor Portugal meus irmãos e irmãs boa tarde a todos da mesa a todos os parlamentares infelizmente alguns membros foram embora eu acho que se fazia necessário eles estarem presente observando o que aconteceu aqui agora isso acontece diariamente ele veio aqui depois de tantos anos mas diariamente conforme o nosso boletim isso vem acontecendo o direito a ampla defesa o direito ao contraditório o direito do acompanhamento do advogado como o Wallace bem falou isso não ocorre na vida dos praços então eu venho aqui como um divisor de água falar em nome da categoria que eu pertenço do concurso que eu fiz para a praça eu nunca imaginei que eu não fosse ter o devido reconhecimento por tudo aquilo que eu produzi depois de muito tempo eu vou fazer 22 anos de polícia militar meu pai é 26 mil e meu avô 8 mil então eu tenho uma história na polícia minha mãe é pensionista da polícia militar então quando alguém fala que eu não tenho legitimidade para falar eu tenho porque eu falo pela minha família eu sei o que a minha família passa e passou até hoje então isso não vem ao caso então nós podemos observar a diferença que é Márcio entre a vida do oficial e a vida do praça o Vandre é deputado está como deputado e é praça e ele sabe o que eu estou falando o Dino sabe o que eu estou falando e peço perdão aos coronéis que estão ali porque eles entendem o que eu estou falando é diferente sim para aquele que acha que é igual não é alterar uma grética é uma gratificação de risco para compensar o desgaste físico e emocional em que se fosse levar na ponta da faca o praça era para ganhar mais em 1979 nós ganhávamos mais e depois alteraram ela e os oficiais ganham até hoje mais do que a gente 192,5 um oficial superior e um praça para em 122,5 e por maldade eles não querem que nós levamos para frente os 150 quando a gente leva aquela migalha daquele posto acima então o que eu observo com isso tudo aonde está o incentivo para eu estudar falaram que eu tinha que estudar eu fiz faculdade falaram que eu tinha que estudar eu fiz pós-graduação posso fazer um mestrado posso fazer um doutorado e aonde está o incentivo se o nosso IHP do praça apare em 110 e o coronel ele chega até 160 dos cursos que a corporação oferece para ele sair coronel então do que valeu tudo aquilo que eu fiz se eu sou limitado a 110% eu posso ter ido a pé a luz e ter voltado a cura da covid eu vou ganhar 110 e muitos falam por que tu não fez prova para oficial não eu fiz prova para a praça mas eu quero o meu valor eu quero o meu reconhecimento porque se um coronel ganhar 30 mil um subtenente tem que ganhar 20 qual é a diferença do coronel para o subtenente se ambos trabalharam 30 anos 33 anos por que que tem que olhar para a gente para baixo isso tem que acabar qual é o incentivo que eu tenho para estar na corporação muitos falam estuda e sai faz prova para a polícia federal faz prova para a delegada mas por que Marcio por que Evandro por que coronel Salema por que coronel Cajueiro por que por que olharam para a gente o tempo todo para baixo por que um coronel faz o que ele faz um oficial e ele tem a carta patente e nós não temos como é que pode isso então a gente chega numa situação de 212 anos que você fala o que que mudou até agora isso aqui a conversação a liberdade de um sargento está falando aqui hoje a liberdade de um secretário da polícia militar um secretário do bombeiro da defesa civil receber um praça porque eu sei me colocar a minha insatisfação não é uma insubordinização eu sou um cara subordinado eu sei chegar eu sei falar com o meu comandante como eu fui até hoje em 22 anos meu comportamento é excepcional mas eu pulei muita fogueira é sim senhor não senhor permissão para falar permissão para sentar permissão para sair permissão para tudo e algumas coisas eu não vou nem falar mas é assim que funciona nós somos militares mas eu pergunto a todos vocês hoje cadê o direito ampla defesa cadê o direito ao contraditório cadê o estímulo para a gente estudar porque eu quero ir embora subtenente para mim é um orgulho não é pouco não mas eu quero ter a valorização os amigos que estão aqui na frente não entraram na polícia de cadeira de roda mas hoje garanto a eles que eles tem que ficar suplicando para ter assistência como vários falaram aqui passaram ah que o policial tem que fazer quando o estado vai olhar para a gente como a última divisão entre a paz e o caos porque hoje segurança pública só vende jornal quando alguém dá um mole quando um tiro acerta um inocente e isso vai acontecer porque nós vivemos uma guerra civil e quem é aquele que vai assumir porque se falar que tem uma guerra civil no Rio de Janeiro não tem carnaval mas carnaval vende carnaval vende todo mundo quer sair bem no carnaval todo mundo quer desfilar mas quem está na linha de frente que somos nós da segurança pública de todos o bombeiro policial penal civil degase não importa o policial todos nós somos a divisão entre o caos e a paz mas ninguém te dá um bom dia nem uma boa tarde quando você está na esquina trabalhando ele olha para o cachorro e fala coitadinho será que ele tem água mas o policial não o policial está bancando raiz e proez e não tem mais vida social se hoje aqui não está lotado é porque o montão está se escalando para ter um salário melhor porque nós não temos então para encurtar o que eu sempre falo no grupo Nata das Praças que para mim é uma obra de Deus acho que um sargento não era capaz de unir 40 mil pessoas em um ano isso é incapaz de eu discutir é complicado de eu entender como a família da gente fica de lado como eu estou aqui hoje deixei meus filhos como todos estão aqui saíram de algum lugar para estar aqui hoje para ouvir várias pessoas reclamarem darem sugestão e eu falo para vocês o seguinte o que eu espero dessa frente nós não temos mais tempo nós não temos o ano que vem a reforma da Previdência ela está vindo o novo código de ética está vindo e eu não vi um praça participando da confecção isso me assusta porque quem pune está confeccionando quem está no topo da pirâmide está fazendo a reforma da Previdência como podem falar para mim hoje ficar tranquilo se eu não vi então não mostra para o sargento não mostra para os deputados eles estão aqui porque senão eles vão receber o bolo pronto eles vão receber o bolo pronto e depois vão emendar e vai cair em vício de constitucionalidade em vício de iniciativa e inconstitucionalidade desculpa entendeu então vocês também vão ficar de mãos atadas para o público que confia em vocês não adianta falar que está pronto e que vai ser bom vocês viram algum de vocês viram e aí eu também não vi alguém aqui garante que vai ser bom para todo mundo porque ninguém viu então frente parlamentar que eu respeito o Márcio Galberto Vandro sangue do meu sangue então eu falo para todos vocês chamem um governador chamem um governador ele tem que conversar com a segurança pública não só com vocês porque o que está falando aí por todos os cantos e eu mando para você é que todos vocês estão vendidos para o governo e que o governador está mandando vocês não vão poder fazer nada então eu peço aqui hoje me provem ao contrário eu quero sair daqui ainda com fé em vocês manifestações vão acontecer vocês não vão impedir não tem como impedir e nem façam isso por quê? é legítimo está todo mundo com a corda no pescoço está todo mundo ganhando mal desculpa metade ganha mal praça ganha mal eu falo pela minha categoria o restante eu nunca vi reclamar então não sei se eles ganham mal eu sei que praça ganha mal porque praça se mata de fazer extra segurança rodar em Uber o que for então registro hoje aqui o seguinte vocês são a última linha entre o caos e o desespero de todo mundo ali fora vocês hoje como essa frente aqui já teve outros nomes e todo mundo falou funcionou? não funcionou? funcionou? eu não sei mas dê publicidade se estão falando que querem falar com o secretário o secretário Figueiredo ele está recebendo todo mundo ele herdou um montão de problema dê acesso o que é de César ele nunca negou atendimento pra gente ele nos recebeu mas é preciso rever o que aconteceu lá atrás isso é digno quem não abriu curso regular pra praça tem que ser responsabilizado porque quando um coronel não abre um curso ele vai pra casa e eu fiquei atrasado eu tenho minha promoção atrasada quando coloca um policial na rua o coronel depois vai pra casa e me explica se nominou um colegiado e a justiça absolveu nomeado por secretário não secretário agora não o comandante geral e vai ser colocado na rua então você não confiou naqueles que você delegou é isso que eu queria falar meus irmãos tem muita gente pra falar aqui ainda eu acredito em vocês entendeu? mas a gente está numa linha de desespero é Portugal um minuto posso é pegando o adendo isso é importante é deixar falar a gente pega o adendo e se alguém quiser falar é é muito importante isso porque veja nós vamos tentar intermediar eu estou botando meu rosto a tapa e eu sei que eu vou ser retalhado por isso você você já sabe quem me conhece sabe das histórias não é o caso de contar aqui por causa dessas lutas é retaliação em cima de retaliação mas eu não vou ficar também de draminha porque não combina comigo então mas se eu sentir veja no nosso no nosso meio tem um cara que é do diálogo né a gente chama de bombom mau mau não é isso não é assim que vai na viatura aí tem um cara do diálogo tem um cara que é do diálogo mas que é mais firme tem um cara que é mais tem gente para tudo aqui aqui no mundo inteiro na vida a gente está tentando intermediar isso com o governo do estado porque o poder da caneta quem tem é o governador a gente recebe as demandas vocês têm acesso a mim não é isso mas mas ao governador já é mais difícil então a gente pega isso fala governador a gente precisa atender isso a gente precisa da escala a gente precisa ver o rancho a gente precisa ver a lei orgânica da polícia civil a gente precisa ver a questão da investigadora das pensionistas beleza vamos lá a gente volta lá a gente volta no outro dia a gente volta a gente vai já beira a humilhação agora vai fala com o secretário a gente vai no secretário não é assim? não é assim? o secretário recebe agora vai no sub a gente vai no sub não agora volta no fulano veja eu estou seguindo o roteiro porque depois quando começarem as pancadas não vai poder dizer que eu sou desleal que eu não dialogo não eu eu Márcio ajo assim eu vou esgotando todas as possibilidades mas a partir do momento por isso que você falou é importante eu não vou impedir manifestação eu não vou ligar para vocês para falar assim irmão maneira não vou o governador precisa entender e ver que nós estamos tentando intermediar que todo mundo tem família mas se a gente percebe que não quer dar ouvidos a reivindicações justas irmão eu saio da frente não é isso Vandro? e deixa ele resolver então diretamente vá lá boa sorte porque também quando vier para a LED eu sei do lado que eu vou estar e é de vocês então é isso que que acontece e para concluir a minha fala vocês não sabem mas eu vou contar aqui uma coisa particular o colega até falou Márcio eles precisam saber que você era do sindicato eles precisam saber que você era da coligação nesse período de 2016 2017 2015 2016 2017 João está aqui né que ninguém que está começando hoje eu não comecei eu fui despejado sabe quantos filhos eu tenho? 5 6 tá 16 15 10 7 7 7 2 e agora com 3 meses o José Gabriel não tinha dinheiro para ir irmãos quando a gente ficou sem triênio que atras né sem pagamento atraso sem décimo terceiro atrasou salário o cara que eu tinha um aluguel falou irmão eu gosto muito de você mas eu preciso ganhar eu tive que sair com a minha galera que não eram 6 eram 4 ou 5 na época e voltar para a casa dos meus pais eu morei a vida inteira aí construí peguei um empréstimo tô pagando até hoje peguei um empréstimo construí alguma coisa rapidamente tô lá até hoje em cima da casa dos meus pais então eu não posso negar que eu eu sei o que vocês estão passando eu sei e é por isso que eu estou engajado nessa luta sabendo do que do que me aguarda também então dentro do que você falou Portugal se eu perceber que estão querendo desculpem o termo nos sacanear eu saio da frente irmão e aí que cada um no caso do governo do estado que resolva sua vida por enquanto eu estou indo lá e você sabe disso Portugal participa de reunião até por vídeo chamada de madrugada eu boto ele não calma aí tá falando pra mim fala pra todo mundo irmão né porque vai falar isso pra mim não fala pra todo mundo e aí é assim que a gente tem agido porque transparência é a melhor maneira de evitar fofoca tá é com transparência que a gente evita fofoca vai lá minha irmã o Márcio só passar pra todo mundo aqui os presentes por favor não tem como negociar fim do triênio não tem como negociar LE não tem como negociar fim do posto acima certo que essa frente aqui leve isso adiante nós não temos mais nada pra negociar nós não temos como perder mais nada por favor Márcio nós não vamos negociar nada primeiro equipara com o topo da pirâmide depois fala em reajuste tá bom obrigado Portugal só pegando uma uma deixa aí no que você acabou de falar digna de passagem que todos que usaram aí as falas foram muito felizes no que disseram né eu queria deixar um posicionamento pessoal meu em relação ao que você comentou e que alguns tem comentado infelizmente a gente conhece a classe da segurança pública que nem todos nem todos querem que as coisas aconteçam tem uma minoria que só sabem reclamar mas a grande maioria tá ali na ponta da lança igual vocês estão aí procurando brigar lutar e é por vocês que essa grande maioria mais de 99% que nós estamos aqui então deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara aqui eu não tenho compromisso nenhum do meu mandato a não ser com Deus e com a população sou filho de uma faxineira um pai assassinado vendia picolé no trem sargento de polícia vereador da minha cidade fui pra história caçando um prefeito com 450 anos de idade na cidade de Magé depois fui convidado a vice-prefeito ganhamos muito bem com mais de 80% da votação depois lancei meu nome é deputado estadual estou aqui deputado estadual tenho um carinho e respeito tremendo pelo governador do estado hoje que é o Cláudio Castro uma pessoa que eu tenho uma admiração um cara trabalhador uma pessoa humana uma pessoa simples que também veio da classe desfavorecida mas o voto é pessoal intransferível e o meu voto a pessoa tem que conquistar como eu tenho que conquistar o voto na época do período eleitoral então essa história que estão colocando que os deputados estão na mão do governador muito pelo contrário estamos sim conversando dialogando buscando entendimento para melhor do nosso estado do Rio de Janeiro seja na área de segurança educação saneamento básico agora o voto é meu e da população que acreditou em mim de Deus então irmão tira isso do coração sou sargento de polícia e ninguém está na mão do governador muito pelo contrário é um governador de diálogo um governador de conversa espero eu que ele entenda que a segurança pública hoje é fundamental no estado do Rio de Janeiro que sem a segurança pública hoje no estado do Rio de Janeiro acaba-se o estado do Rio de Janeiro então você pode ter certeza vocês que estão ouvindo que aqui não tem ninguém desculpa o termo vulgar que eu vou falar aqui ninguém tem rabo preso com o governador muito pelo contrário temos parceria para melhoria do governo do estado do Rio de Janeiro então pode ter certeza que o meu voto será de acordo com aquilo que eu acredito daquilo que eu vivi dentro da segurança pública então para vocês que jogaram isso nas redes sociais beleza a crítica é bem-vinda mas você vai estar enganado pelo menos com o meu voto porque o voto é pessoal e intransferível muito bem muito bem bom primeiro eu já quero agradecer de antemão pela frente parlamentar por estar dando ouvidos né a segurança pública que é muito difícil eu sou primeiro sargento virna reformada por cota pela psiquiatria eu que vos falo eu sou representante de um grupo de aproximadamente 80 policiais alguns estão aqui hoje um por um eu eu Fávaro me conhece sua esposa me conhece sempre fui trabalhadora sempre vesti e honrei a farda que eu vesti simplesmente adoeci em 2016 e sem dó nem piedade me colocaram para fora com 22 anos de polícia muitos colegas que estão no grupo hoje aproximadamente 80 policiais portadores de neoplasias não conseguiram retornar foram reformados por cota não tendo condições hoje de manter a sua própria saúde pacientes de psiquiatria estão todos mentindo será que a polícia militar não sabe que o nosso trabalho carrega essas mazelas é difícil uma reestruturação acerca disso é uma coisa óbvia que todo policial num determinado momento vai trazer essa mazela isso é uma coisa óbvia eu demorei 20 anos 104 mortes por tentativa de suicídio tentativa não mortes por suicídio notificadas subnotificações é uma interrogação outras declarações nós temos de policiais que declararam que não tiveram força para atentar contra a própria vida e durante confrontos entraram nas comunidades sem a proteção devida para morrer há pouco tempo nós tivemos uma policial que atentou contra a própria vida puxem isso na memória nós não temos só os policiais que são alvejados porque estão aí defendendo a comunidade mas nós temos aqueles que em um determinado momento sofreram por mazelas psíquicas nós temos na lei 773 as diretrizes dos direitos humanos para a segurança pública pelas quais não nos atendem temos policiais no grupo meu nobre deputado eu tenho prazer de falar isso que foi até o palácio Guanabara e de lá com seus documentos ele saiu com sei para se apresentar do palácio Guanabara pelos assessores do governador e lá o policial escutou quem é você pra discutir o que eu decidi até quando isso vai acontecer com a polícia militar eu não entrei no seu nome meu amigo mas foi com você isso aí e só pra finalizar só pra finalizar eu tenho o documento pela DGE pela PGE eu tenho que ler que é bem rápido ele diz que para que um policial militar ele seja considerado incapaz definitivamente pro serviço policial militar ele não só não tem condições de estar na rua como ele tem que não se submeter mais não estar em condições do serviço burocrático do serviço de qualquer serviço dentro da sua unidade ou dentro esgotar todos os meios reabilitação readaptação não existe isso na polícia militar nós somos taxados por mentirosos nós somos apontados por mentirosos já encontramos e já soubemos de deputados através de deputados que o infelizmente a polícia militar não nos ouve porque acha que todo mundo está mentindo e alguém aqui acha que está mentindo quando a gente gasta 400 500 reais por mês com medicamento e médico porque a polícia militar não tem para nos prover eu vou encerrar por aqui para dar oportunidade para o colega mas a nossa demanda hoje fica aqui o marco hoje está sendo levantada a bandeira a bandeira que nós vamos levantar com vocês porque eu acredito que agora isso vai mudar meus irmãos eu vou ter que caminhar para o encerramento por causa do horário botaram o meu apelido de inimigo do fim mas eu precisava deixar o máximo acho que eu deixei 90% pelo menos falar mas vai lá irmão bom 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 dia a todos e a todas e eu vou tentar ser o mais suscrito possível para quem não me conhece sou sargento Aquino mais conhecido como Aquino do Papa já conhece minha história né quando o Papa esteve no Brasil em 97 eu ajoelhado mostrei a vergonha de um salário que um policial ganhava e pedi condições de trabalho o que eu recebi em troca foi cadeia deputado eu acho que é de autoria do deputado saudoso Wagner Monte um projeto onde varia de cada de cada batalhão um representante aqui na LERJ esse esse policial seria representar ia representar o seu batalhão sem empresárias como por exemplo hoje eu só vim aqui porque o meu comandante de companhia teve a sensatez de me dar minha folga para hoje senão não poderia porque quando se fala em escala de 24 72 o comandante geral acaba de acabar a escala de um por um agora é a escala todos os dias então ao invés de progredirmos estamos regredindo eu quero iniciar dizendo o seguinte eu sou um vitimado da segurança pública sem sequela física sou um veterano nativa como assim eu sou um sequelado psicologicamente e moralmente porque o comando faz questão de me humilhar 24 horas por dia eu sou um veterano que tive 4 anos reformado na situação que vocês se encontram hoje essa reforma por cota uma comissão não é a junta médica um médico oficial médico estava me fazendo algumas perguntas enquanto que dois médicos brincavam no computador ele me deu o diagnóstico de incapaz definitivamente para a polícia militar por transtorno de personalidade sabe por que o que eu falo o que eu falo não agrada muito então a forma de me calar seria essa reforma fiquei 4 anos reformado sendo um taxado de maluco desrespeitado pelos meus pares pelos meus superiores e não desisti fui preso em bango 1 quando um bandido chamado Sérgio Cabral e um bandido chamado Pezão que fazia parte da coja me botou em bango 1 e o comando da polícia militar não arredou uma folha para dizer esse não é bandido bango 1 no lugar de bandido tiraram 12 marginais para botar 10 policiais honestos passei para o bango 1 voltei os dois presidentes dessa casa também senhor Paulo Melo e senhor Pissone que fazia parte da quadrilha também foi preso sair de bango 1 para eles entrarem agora continuo sendo perseguido 33 anos de polícia estou aqui hoje assim que eu voltei para a ativa após uma guerra judicial um coronel por vaidade pessoal no tiro porrada de bomba que eu também o senhor estava participando me abriu um conselho botando um soldado pilantra para mentir dizendo que eu joguei uma pedra nele e me desculpe por ser superior não pode criticar superior o tenente também bandido mentiroso confirmou a mentira mas Deus que está no controle não permitiu que fosse avante porque eu provei que sou inocente que aquela pedrada nunca existiu sabe o que aconteceu deputado estou no conselho de disciplina já fiz a reciclagem já fiz o cais não vou poder ser promovido porque não está arquivado o processo dois anos com esse processo por que que não que não arquiva o processo sabe por que é o R quero se nós tivermos em cada batalhão um policial para representar com amparo jurídico aí sim cada um traz suas demandas e vamos acabar com essa pouca vergonha para finalizar o que eu quero perguntar senhor deputado qualquer um pode responder aí na tribuna se um marginal latrocida sequestrador estuprador for pego e fragante estuprando for para júri popular e o júri dá de 7 a 0 esse bandido pode ser condenado pelo juiz pode doutor e por que que um colegiado com três oficiais te absorve o comandante do batalhão opta pela tua permanência e o comandante geral com voto Minerva te exclui é o R quero o que eu quero pedir aqui é o fim do R quero para isso deputado eu quero que o senhor procure esse projeto de lei que eu não sei bem qual é do deputado Wagner Monte e ter vez vez e voz a cada policial de suas unidades para acabar com essa pouca vergonha não somos inimigos de oficiais mas temos que ser respeitados como profissionais de segurança porque eu não entrei por indicação política eu fiz um concurso igual o coronel que hoje é o comandante geral faz também muito obrigado tem um bom dia o companheiro eu vou ter que diminuir para se encerrar aí no companheiro do do corpo de bombeiros eu sou bombeiro ótimo tá desligado som tá desligado alô alô som aí aí boa tarde boa tarde a todos eu sou o subtenente Valdelei corpo bombeiro tô na reserva desde 2015 já sou um veterano ok e eu preparei até aqui uma fala algumas indagações deputados novos deputados mas eu devido a emoção e toda toda a fala que aconteceu aqui nesse auditório eu tive que mudar toda a minha fala toda a minha maneira até de pensar porque depois de ouvir algumas pessoas não tem como me emocionar no caso aí principalmente do seu Rubens Amaral 37 anos excluído da polícia militar falo isso porque eu também fui excluído com 34 anos de bombeiros eu sei o que é ser excluído com a benção de Deus eu fui reintegrado em 2013 e em 2015 eu fui anistiado pelo STF eu sou o primeiro bombeiro do Brasil anistiado pelo STF e até hoje o estado e a minha corporação não cumpriu uma determinação do STF qual era essa determinação deputado? reintegrar o subtenente Valdelei as fileiras do corpo de bombeiro dá ele todas as perdas e direitos por eventual tempo de exclusão ou seja averbar na minha ficha o meu tempo de exclusão até hoje o corpo de bombeiro não averbou o meu tempo de exclusão que eu fiquei um ano e cinco meses pagar todo o salário integralmente só me pagaram a metade e publicar essas notas em boletim do comando geral que também não foi publicado certo? como disse eu fui anistiado em 2013 não aceitei a minha anistia porque eu não fiz greve embora eu tenha apoiado o movimento ser nomeado como um dos líderes do movimento daquele movimento SS Bombeiro mas eu não apoiei aquela greve e não participei da greve mas meu nome foi colocado não fui para Bangu 1 porque amigos da Corregedoria Aquino me alertaram e me deram fuga eu fui o único bombeiro que não foi para Bangu 1 porque a própria Corregedoria solidária comigo me telefonou e mandou eu meter o pé então só queria passar isso para vocês mas vamos lá ok senhor Amaral estou junto com o senhor solidário a sua luta e se Deus quiser com essa frente parlamentar o senhor vai conseguir então vamos lá fizemos uma manifestação aqui na última a última manifestação que fizemos e eu me fiz presente só que o que acontece hoje essa bonita casa aqui que só em reforma eu pesquisei gastou 50 milhões de reais só para reformar esse prédio que tem janelas blindadas a prova de som não adianta a gente ficar gritando lá embaixo pessoal que os parlamentares aqui não vão escutar diferente da LERD onde tinha o trânsito de gente a todo o tempo de várias vias para barca ônibus tudo e aqui a gente não tem nenhum espaço até o nosso carro de som foi ameaçado ser rebocado mesmo sabendo que faríamos uma manifestação então é isso que eu queria passar e nesse pleito fizemos uma enxugada deputados pedindo só três itens na pauta qual era a nossa pauta e ainda é recomposição salarial certo que as perdas inflacionárias que vocês aí acho que calcularam em 38% mas nas minhas contas já está mais de 55 de perda inflacionária nos meus carros que eu fiz eu não sou matemático eu não sou economista mas eu fiz assim um apanhado porque na realidade o nosso último aumento foi em 2011 porque 2014 foi incorporação de gratificação deputado ou seja colocar aqueles resíduos que o pesão queria dar em sete anos por muita briga conseguimos reduzir para cinco anos aqui nessa casa na antiga casa e caiu para cinco anos então aquela incorporação de gratificação que eu na época briguei porque eu chamo a gente os bombeiros de primo pobre deputado porque a gratificação de policiais civis era de 900 reais o senhor é policial civil não é? tu lembra disso a nossa sabe quanto era? de 350 vocês incorporaram 900 reais na gratificação de vocês e nós apenas 350 em cinco anos por isso que eu falo que nós somos o primo pobre da segurança pública vocês já a polícia civil a PM já recebia o Progio Reis maior do que o nosso bombeiro o nosso equiparou agora então nós somos o primo pobre da segurança pública tudo que é de ruim primeiro vem para o bombeiro tudo que é de ruim primeiro vem para o bombeiro não desmerecendo a coisa uma polícia militar e até a própria e a mais antiga polícia civil mas é sempre o bombeiro que fica com o resto do tacho então deputados está na hora de a gente rever isso a recomposição salarial é o fim dos descontos é o segundo item o fim dos descontos indevido né dessa nova reforma da previdência e que já foi falado aqui eu ratifico a participação nossa nessa comissão que está construindo aí essa pauta que vai ser enviada para essa casa que seja uma comissão mista como já foi dito o próprio Portugal não é possível que não tem nas corporações dentre agentes PM bombeiro policial civil agentes da segurança pública habilitado para sentar a mesa com os senhores com os parlamentares com essa comissão que está lá enviando para o nosso ilustre governador esse projeto a gente tem que ter participação nisso sim por favor então a última manifestação que nós fizemos aqui nessa nova casa foi justamente esses três itens certo então por favor peço que atente a isso a outra questão deputado da desconfiança que o senhor falou que até o nobre deputado aqui o Vando Família falou da desconfiança dessa bancada eu eu confesso que eu sou um também desconfiado desculpa mas eu sou sincero por quê porque eu já participei em outrora em outras legislaturas de várias reuniões de parlamentares como o caso aqui no citou alguns já presos outros já no céu ou no inferno não sei onde está entendeu e foram enganados e recentemente quando nós pedimos a não aprovação do bombeiro temporário tem deputado que está nessa sua bancada aí deputado que está na sua bancada que estavam nos apoiando e votou a favor da contratação de bombeiros temporários então já tem uma suspeita então encerro como o senhor diz que Deus está no meio disso então eu deixo aqui um versículo para vocês refletirem reflitam esse versículo seja porém o vosso falar sim sim não não porque o que passa disto é de procedência maligna Mateus 537 boa tarde a todos muito obrigado e reforço antes do Luciano é o que eu disse críticas devem ser feitas mesmo e precisam ser feitas e a desconfiança só pode ser desfeita com trabalho com honestidade com transparência com verdade o senhor está correto tá sem problema algum é isso aí vamos lá Luciano Luciano Alexandre é boa tarde a todos a parte do senhor Jesus a todos queremos agradecer pela vida dos deputados principalmente deputado Márcio Galberto por essa frente parlamentar todos que nos sucederam aqui graças a Deus tive a oportunidade de estar por último mas os últimos poderão ser exaltados e exaltação aqui para todos vocês que ficaram até o final agradecer pela vida de todos todos aqui são heróis esse velhinho aí é herói tá esteve em Brasília sofreu em 2011 estive também em 2011 tive injustiça em 2011 fiquei lá sete dias em Charita como bandido mas o que eu venho falar hoje deputado é que o corpo de bombeiros está sangrando nós temos um déficit de nove mil militares todos aqui representam a segurança pública mas o bombeiro representa a defesa civil está lá no artigo 144 que fazemos parte da segurança pública mas nós somos a defesa civil nós vamos em desabamento enchente desastres inundações é o bombeiro que coloca a cara na lama é o bombeiro que vai socorrer surfista em mais de 3 4 metros de altura em toda a orla do estado do Rio de Janeiro o bombeiro está sangrando e como o Valdelei falou nós estamos com a ameaça de bombeiros temporários daqui a pouco teremos policiais militares temporários policiais civis policiais penais de gás e quem quer que seja isso é justo nós somos carreira de estado como os nobres deputados aqui que tem a prerrogativa do deputado Márcio Galberto que ele pode voltar a casa infelizmente deputado Wandro não pode nem o coronel Salema pode porque nós somos militares eles vão continuar sendo servidores estão deputados o nosso governador está governador nem sabe se ele será reeleito então o governador e os assessores que estiverem escutando isso e a todos que passaram aqui o nosso sincero agradecimento a todos mas eu vou puxar a sardinha para o nosso lado o corpo de bombeiros precisa de respeito o corpo de bombeiros assim como também a polícia civil vem sangrando com falta de efetivo viaturas que deveriam tripular nove nove militares estão tripulando com motorista e mais um isso é inadmissível e vai salvar qualquer um dos senhores meus familiares meus amigos qualquer um se o deputado chegar e ligar 193 vai lá se qualquer um dos contribuintes aqui ligarem 193 o bombeiro vai lá com o procedimento operacional que está lá no site do cbmerg com nove militares e só tripulam dois três funções que acabaram o corpo de bombeiros nós precisamos de respeito e essa frente parlamentar eu tenho certeza que foi falado aqui coisa que muitos lugares eu não vi a coisa principal Deus está no controle e se ele está na frente será vitorioso deputado existem coisas muito maiores para o senhor essa casa aqui não tem limite para o senhor algo muito maior está para a vida do senhor pode ter certeza disso e digo aqui com a fala embargada eu ainda vou ver o senhor no palácio Guanabara um grande abraço a todos que Deus abençoe a todos muito obrigado muito obrigado deputado muito obrigado meus irmãos eu agradeço de coração Luciano Alexandre muito obrigado mesmo profundamente emocionado não por causa da questão do governador ele acha que eu já não tenho provações demais na vida depois disso mas eu gostaria de agradecer e de antes que saiam de ter a honra de poder tirar uma foto com todos juntos a gente vai para o meio acho que ficando lá é melhor para os fotógrafos porque eles podem subir aqui e tirar essa foto obrigado porque a gente já está mostrando a perseverança todos nós estamos com fome já um evento começou às 11 já são quase 4 e todos nós estamos aqui e eu quero dizer isso o nosso compromisso é de lutar bastante nos trago as demandas nós não temos conhecimento de todos os problemas a gente não tem conhecimento de tudo que acontece na nossa casa quanto mais em todas as instituições então vamos precisar ser ajudados também nós vamos precisar ser orientados também nós vamos precisar ser corrigidos também também sabe mas o mais importante nós temos homens e mulheres aqui que estão dispostos dispostos mesmo a comprar uma grande briga para que ao final de tudo o nome de Deus seja exaltado e vocês sejam tratados com maior dignidade declaro encerrado neste momento a inauguração da frente parlamentar com a graça de Deus muito obrigado obrigado